Oi gente, bom dia, morta com farofa, hoje é muito tarde, ontem pra caramba, tô aqui quase, consegui tomar café da manhã graças ao meu maridão, aí ó, ele já acorda com essa cara, e como é que pode a pessoa já acordar com essa cara? Não tem olheira, não tem nada, tá ótimo, essa pele de bebê, isso é uma pele maravilhosa Eu não tô entendendo, é porque tá filmando, né? Não, eu tava falando isso ontem, eu tava falando isso ontem pra você, tira o óculos, amor, tá bom sem óculos, eu tava falando isso ontem pra você, que você tá com uma pele assim magnífica, não tem mais olheira, o que que tu fez? Tu tirou as olheiras? Que lê, não E olha só gente, ele transferiu as olheiras dele pra mim, eu não tinha olheira e hoje eu tô um panda e ele tá com essa pele aí maravilhosa, não tá vendo? Tinha que ferrar algum momento Eu não sei o que aconteceu, gente, olha, não casem com artista, cantor, porque se você casar com cantor, você nunca mais vai dormir cedo na sua vida, amor, qual era o horário que eu dormi? Ah, 11, meia noite e meia? 10 horas da noite, quando você me conheceu Ah, quando eu conheci você, até 8 horas você dormia 8 horas não, mas eu já tava caindo dormindo E acordava bem cedo no outro dia Acordava 7 horas Tá vendo? Aí hoje, olha o horário que eu vou dormir Diga aí Hoje você dorme 4 e meia Eu tô lascada 4 horas 4 horas Aí como é que fica a minha cara? Fica a cara de terror, filme de terror Então assim, não casem em cantor Você vai tá ferrado Você vai ficar doida no seu horário de dormir Oi gente, tô aqui com o Reinaldo Vim pegar a minha mala, linda, maravilhosa, com qualidade, maravilhosa, Reinaldo Eu vou deixar aqui a loja marcada pra vocês seguirem, tá? E virem aqui conhecer Que é a loja, olha só a lindona aqui Não, eu não, viagem Amiga, que arraso Amei, amei, viu? Tô com saudade Só aumentou a saudade de você Então Brasil Acabei de invadir agora o enxagrã da minha amiga Nádia Pessoa Tá aí o Ellen Krinit Olha só a Ariane Oi Na linda menina Boutique Dia 23 de março A Poderosa vai estar aqui Eu já invadi tudo, enxagrã dela Querida Tudo separado Maravilhoso Linda menina Boutique na cabeça, né Nádia? Arrasou, querida A coleção incrível É incrível, gente E eu espero Todas vocês São Vida dela Muitos clothes Muitos truques Tem de tudo, querida O Papoco vai ser grande Ela e Sandy Olha só Parece com a Sandy É linda Isso sim é beleza, né Brasil? Nada, cadê suas compras? Daqui, ó Olha só, gente Paulo, em peso Paulo, em peso Que eu sei que vocês são muito, muito fiéis, amiga Aqui, dia 23 Dia 23 de março Qual o horário? Nádia Pessoa Às 17 horas Tá, querida? Vai ser o Papoco do Truvão O Babado do Momento Quero ver essa loja cheia Lotada Pipocando Vamos dar o nome, querida Porque a gente não viu a passeio A gente viu o negócio Tá, querida? Beijo 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 Então, eu queria mandar um recado aqui Para uma certa pessoa Ou em certas pessoas Eu quero ver se a pessoa agora Vai colocar o pé na minha cama É Coloca agora o pé na minha cama Agora tenta Ou vai fazer terror psicológico Será que essa pessoa teria coragem? Tô achando Comigo, não Perto Por perto, não Eu queria Ou pedir para o sogro Se vestir do meu marido Ele fez isso, né? Será? Não tem para faixa preta, não Pode vir Ai Ó Hum Yes Oi, gente Tô aqui, olha Depois de um dia de ralação A gente veio aqui comer Adivinha o quê? O japonês Aqui no Yuki Né, amigo? O japonês é bom O japonês tem dinheiro Tô brincando O japonês é ótimo E aí Tô brincando Foi o ensaio seu então Nem dele Mas Mas por favor Ele é na minha casa Ele é ficando do lado Eu não fazia mil palmas De quem é essa música, amor? De quem é essa música? Minha! Olha meu amorzinho, meu amorzinho aqui, olha que coisa mais linda! Esse aqui é o Roberto, oi Roberto! Olha ele tímido! Olha que romântico esse jantar! Olha gente, ele não resistiu ao karaokê, olha! O que é isso? Olha isso! Bom dia Brasil, boa tarde Itália E então galerinha, já estou nas avenidas paulistas Vamos trabalhar, porque quem trabalha Deus ajuda Atenção Felipe Boutique, Ariane Boutique Vamos agitar, porque o papuco vai ser grande Gente, vocês sabem que... Deixa eu falar pra vocês A gente já levou a Nicole Baus, né? Na Linda Menina Boutique, né? E agora vamos levar a Toda Poderosa da Rádio Pessoa Dia 23 de Março Pra o grande lançamento Na coleção Outuno Inverno da Linda Menina Boutique Gente, vai ser o papuco do Truvão Santo André vai ficar simplesmente em chamas E nós vamos dominar mais do que já já dominaram o querido O ABC Paulista Gente, quer sucesso? Corre na Linda Menina Boutique Porque o papuco é do Truvão É muita coisa linda A Ariane onde foi as compras Gente, vocês não tem noção A loja tá bombando simplesmente De muita novidade, tá querida? Família Simeone Doutora Paula Simeone Doutor Silvio Simeone Equipe Simeone Instituto Simeone Queridos Agenda a minha data, tá? Porque estou chegando Pra dar aquele up Que lacração? Arruba Pois toma Olha só esse rosto simônico É legal Gente O babado é forte O sapato apertado E a boca é quente Esse galego não é gente Tá, Brasil? Seguem ele aí Vou colocar o enxagrandelo aqui Eu não sei não Eu vi o motorista Que eu faço mais na minha vida não É trocando de roupa direto Se maquiando Iluminador É babado, viu? Um babado desse Aí o povo ainda acha que minha vida é fácil Acham que é a Disney Land Mas só estamos procurando por que, Nádia? Porque é de ouro Porque é de ouro, Fresco Se o brinco é de ouro A gente tem que achar, Nádia Cadê o brinco? Se a praga não fosse de ouro A gente nem ia estar procurando Não é o brinco babado Vamos atrás de um brinco, Nádia Pelo amor de Deus Gente, tá eu e Nádia De cu pra cima Simplesmente procurando Gente, tá eu e Nádia De cu pra cima Literalmente procurando Simplesmente digo o que? Um brinco Um brinco Olha como é pintosa Olha aí É pintosa É pintosa Eu tô brincando de produtor e diretor artístico da Nádia Aguenta, viado Aguenta Aceita ou sofre Tá, querida? Chupa e cospa, sociedade Chupa meu joelho Truque Olha o truque Eu não sou bruxa Eu sou feiticeira E eu quero ser também Uma coisa bem rápida Assim Me chamaram de macumba Macumba eu fiz quando eu tinha 8 anos Eu já passei nesse estágio Eu também Agora é morte sem reencarnação Aceita ou sofre Gente, ela não é gente É o perigo em alto mar Tá, querida? Aceita ou sofre Olha, quando a gente procura solução A gente acha uma pilantra dessa Olha aí Uma mulher, pelo amor de Deus A gente tem assim, truqueira Mulher roubei da senhora A sua louca Duas, tu é louca Olha aí, desequilibrada Bicha, eu tô louco com a Ivana No meu juízo, viado Eu já tenho tanto B.O. Agora a gente sabe o quê? A rainha dos B.O. Querida E do Zobê também Quando eu posso vir a Deus E do Zobê Você é cego, gente Nada, mulher Socorro Ou eu pulo Não, dessa vez eu vou ter que tomar Mas Rivotril não Vai ser a Prazolan Rivotril Quechapina É um coquetel É um coquetel Vai ter de tudo Evandro, você foi expulso de onde? Você é ministro há pouco tempo? Ih? Mossoró Fala, minha filha Eu tenho que ser expulso de Mossoró Realmente Tá No Chile São dois lugares que eu não posso faltar No Chile, porque eu roubei óculos E Mossoró? Roubei corações Tá Inclusive, teve gente mesquinha Que usou isso Lá na fazenda Tá, querida Ridículo Mulher, você não presta mesmo, né? É Nádia A sincera, tá, querida? Toma que ela tomba Eu quero água, quero café, quero você Quero suas malas Quero tudo Eu quero tudo Não é não, Nádia? É tudo Nádia É tudo Nádia É Nádia na cabeça Gosto quem gostar Quem não quiser Beijo no ombro Chupa o meu joelho Oi gente, tô aqui com o Reinaldo Vim pegar a minha mala Linda, maravilhosa Com qualidade maravilhosa, Reinaldo Eu vou deixar aqui a loja marcada Pra vocês seguirem, tá E virem aqui conhecer Que é a loja, ó Olha só a lindona aqui Não, eu não, viado Oi Nádia Prazer, querida Eu vim comer, tá Que eu estou morrendo de fome Tá, foquinha Vou comer tudo, de verdade Todas essas tortinhas Vou me acabar Porque aqui não tem ninguém fitness, querida Ninguém Olha gente, como que eu estou aqui Com essa linda, maravilhosa A Ariane Na loja Linda Menina Boutique Olha gente, a loja é maravilhosa A coleção está incrível, né Tá imperdível Parece a Sandy, gente Olha como ela é linda Parece sim Então, olha Tá maravilhosa a coleção Linda Eu tô aqui louca Não sei Eu peguei a loja inteira Arrasou Peguei tudo Amei Tô apaixonada E eu tenho uma novidade pra vocês E dia 23 de março Euzinha estarei aqui Né, Ariane? Fazendo aqui uma festinha Pra esperar vocês Pra gente tirar bastante foto E eu quero convidar Todos vocês Do ABC Paulista De São Paulo inteiro Para estar aqui Comigo Pra gente poder curtir Esse tempo juntos E vocês conhecerem a loja Que a loja é maravilhosa Olha, eu tô apaixonada Então, Brasil Acabei de invadir agora O Instagram da minha amiga Naja Pessoa, tá? Tá aí o Ela e Crinit Olha, eu sou a Ariane Oi Na linda menina Boutique Dia 23 de março A Poderosa vai estar aqui Eu já invadi tudo E chagrã dela Paulo, em peso Que eu sei que vocês são Muitos, muito fiéis, amiga Aqui, dia 23 Dia 23 de março Qual o horário? Naja Pessoa Às 17 horas Tá, querida? Vai ser o papoco do trovão O babado do morrida dela Muitos clothes Muitos truques Tem de tudo, querida O papoco vai ser grande Ela e Sandy Olha só Parece com a Sandy É linda Isso sim, é beleza Naja, cadê suas compras? Daqui, ó Olha só, gente Querida Tudo separado Maravilhoso Linda menina Boutique na cabeça, né Nadinha? Arrasou, querida A coleção incrível E eu espero E eu espero Todos vocês São Quero ver Quero ver Quero ver essa loja cheia Pipocando Vamos dar o nome, querida Porque a gente não viu a passeio A gente viu o negócio Tá, querida? Beijo Beijos Então, Brasil Sempre que eu venho, né? Aqui na mansão Linda menina Boutique Eles arrasam de verdade Na recepção, tá? Antes de eu dormir Sempre a Ariane e o Felipe Eles trazem pra mim A minha coquinha O meu óleo Que eu amo A minha paçoquinha Enfim, gente São dois seres humanos Que assim eu tenho na minha vida Como irmãos de verdade Me ajudam de verdade em tudo E eu não tenho o que falar deles, né? Eu amo minha coca, Brasil Amo Amo meu óleo Desejo todos os dias E eles sabem que eu gosto Óleo, paçoca, coca Não troco por nada Gente, é muito bom Quando a gente realiza um trabalho, né? E o trabalho realmente Ele sai com excelência de verdade Além da menina Boutique Hoje ela é referência Na BTC Paulista, tá? Hoje a Nádia Pessoa Foi escolher Os looks casuais dela De usar no dia a dia Sexta-feira Ela vai fazer umas fotos Bafônica, tá? Pra uma nova etapa Que ela realmente está agora Avançando de verdade, tá? E vai ser um sucesso Eu não tenho nem dúvidas, Brasil Porque a Nádia Ela tem um coração muito grande Uma humildade realmente Impa Tá? E eu queria agradecer de verdade O carinho De Felipe Da Ariane E de toda a equipe Linda Menina Boutique Queria agradecer, né, gente? A toda a família Linda Menina Boutique As meninas da loja São incríveis O atendimento É babado De verdade, tá? Eu desconheço Dentro do ABC Paulista Um atendimento bafônico Como eles As meninas atendem com Um coração realmente Incrível Eu disco em isso Cafézinho Água Bolinho Leite Eu adoro Hoje eu cheguei na loja Sou bem sincero pra te dizer Gente Deixa eu falar pra vocês Gente Eu tava morrendo de fome Acabando Eu e a Nádia A gente saiu cedo E se eu falar pra vocês A gente acabou Com pão francês Peito de peru Queijo Cappuccino Café E uma Coca-Cola Gelatíssima Que a gente ama Fresco Foi babado Então, gente Eu queria avisar pra vocês Que amanhã Na parte da tarde Eu vou estar Com um dos médicos Referência, tá? Dentro do estado de São Paulo Doutor Silvio Simeone E doutora Paula Simeone Referência de verdade Querida É o Instituto Simeone Na cabeça, tá? Gente Amanhã Essa minha lataria Vai ficar simplesmente Maravilhosa Querida Rostinho de menininha Boca De garota Boca De boque Isso mesmo, né? E estaremos lá Pra dar o nome Instituto Simeone Região E em cima Você lembra de escuta Não é que eu queira reviver Nenhum passado Nem revirar o sentimento Revirado Mas toda vez que eu Gente, olha só quem tá aqui na loja A Nádia, isso mesmo Olha lá Ela vai entrar aqui Vou falar com ela, peraí gente Gente, eu tô com uma surpresa aqui Que vocês não tem noção Adivinha quem tá aqui comigo A belíssima Oi gente A Nádia, a gente falou aí pra eles Tudo bem Um beijo pra vocês Gente, ela é uma linda, uma simpática Ela veio conhecer a loja E escolheu alguns looks aqui com a gente Vamos lá? Exatamente, vamos Um beijo gente Beijo Muito obrigada Olha gente, como que eu tô aqui Com essa linda, maravilhosa Ariane Na loja Linda Menina Boutique Olha gente, a loja é maravilhosa A coleção está incrível, né? Tá em peça Sandy, gente Olha como ela linda Olha, isso aqui não tem carne, ó Especialmente pra você, amor Viu? Porque você é vegetariano Frango, sopa, filé O jeito que pede seu comendo a roupa Ah, é isso aí, né? Ah, foi Foi o quê? Viciada Tá viciada É, amor Nossa vida Não faz isso Nossa vida Virou um reality Um reality E o tapinha não dói, né? O tapinha de amor não dói, não Tá confundindo, né? Gente, eu tô tão magra Que meu pescoço, olha só É só os... Esses comentários Comentários não é de uma mulher empoderada, não É, mas eu... Eu sou humana Eu sou humana Guerreira, forte Não E todas as mulheres que me seguem Elas são assim também Mas a gente é mulher A gente tem, né? Aquela coisa Eu tô gorda Eu tô magra Eu tô muito magra Eu não gosto de ficar muito... Nem deu bola Nem dei bola? Para de falar que eu não dei bola Tá falando demais Nem pra retribuir Vou retribuir agora Desliga esse bagulho aí Esperar a comida chegar Para fumar pra fumar É um botão Se eu vim só aqui, ó Se não me vê É branco, branco Esse vim só é branquinho Ela já, ó É branco Você não vê transparência Esse aqui deve ser mil fios É muito bom Ah, vamos nós Aí, fazendo a visita aqui na Press Press Várias... Várias modas aqui, ó Olha quem tá aqui Evandro Não sei pra jantar, pra beber Não sei se como você gosta Na Nadinha Maravilhosa Olá, meus amores Olha com quem eu tô aqui, ó Evandro Santos Estamos no Área VIP É o site Área VIP É só seguir aqui Eu tô colocando aqui o arroba E você pode ver a gente na live agora Que vai rolar E Nadia tá chegando Tá atrasado, mas vai rolar Amores, nós viemos conhecer o Yuki Restaurante aqui no Itaim, né Aqui é Itaim, né, gente Ó Itaim É bom, amor? É que tem um karaokê Um video-okê aqui Um lance maneiro É karaokê Aqui tem, além de um rodízio fantástico Também tem, ó Karaokê Um video-okê, sei lá E o cara é bom, hein O cara é um dera Existiu o karaokê, ó Tchau, 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 tchau .'" É pensei, tchau, tchau Vadim, né Tchau, tchau 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 Acabou minhas marmitas, tá bem bolado, delícias Vou improvisar no ovo frito, no pãozinho e no café preto Mas esperando chegar minhas marmitas, que eu esganado, comi tudo Mas vamos né gente, o importante é comer Obrigado Obrigado Meu amor, sai da roupa do pai, meu amor Vai ficar cheio de pênubo, Zuzu Eu levo jeito no esporte Sou bom de vôlei, Natachão Até que danço bem melhor do que ninguém Eu transo violão Eu tenho fama lá na... Isso Desce um pouco mais Desce mais? Desce Isso E volta Do trabalho Ai, meu abdômen Parece agulhada, Amanda Ai, meu joelho Pessoal percebe que é fácil Mas não sabe a dor Leva a cabeça pra dentro Na direção do joelho O que eu fiz aí com as coisas? Mano, uma semana sem fazer pilates Embora, mas aí Segundo de ontem Tô mortor Alice me matou Ah, agora tá na hora da massagem Matou sim Mais trabalho que vige Um monte do meu Depois Uma semana sem fazer um resultado Nenhum Eu acho que eu vi o gatinho aqui Na Press Rocks Olha Nossa, o lugar é demais Nenhum Cada coisa Demais esse sotaque de Black Eu vou te roubar da Nádia Pô, você que é demais Obrigado por ter cuidado tanto dela E cuidar até hoje Não, quando chega na parte da Adidas Eu piro Esses três objetos de desejo, meu Oba Minha cama No meu hotel Oba Um brinje Adoro brinje O que será? Vamos ver Vamos ver Minha cama Minha cama Minha cama Minha cama Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E torna louco por você Bem-vindo a todos ao site Ária Vibes, site maravilhoso no qual eu trabalho aqui que chique a minha ficha no qual também sou colaborador e também faço várias coisas que vou falar depois, mas hoje é um dia especial porque é a live Nádia pensou que está atrasada atrasou a praga da Nádia marquei a live, faz oito horas ela me atrasa aí Santo André, que foi assinar um contrato não sei o que da presença, que arrumou de última hora tinha que estar aqui no hotel entendeu, esse hotel chique de um nome pronunciado que é muito chique entendeu, mas é difícil mas aí, enquanto ela estava vindo, ela falou o que? 10 minutos eu arrumei um substituto para ela que é o bof dela, o marido dela o cantor e o compositor Vinicius Black e aí gente, estou na área VIP né sim, porque quem é VIP sempre aparece olhei com ele gente, a Nádia está chegando ela me falou eu mostro o meu celular a desgramada está chegando eu estou pensando eu estou olhando você eu estou pensando assim se fosse ao vivo a gente estava tomando tomatada não era isso? não é isso que está passando pela sua cabeça? eu ia pegar os tomates e fazer uma foda salada se tivesse foda eu faria um bom extrato com a sua pessoa fina vai estar aqui o marido dela gente, ela vai chegar o cantor e compositor de Black gente, mande suas perguntas pode mandar que a gente vai responder a gente vai estar falando o tempo todo na live a Nádia vai aparecer assim está chegando já porque é estrela né gente tem 10 meu compromissos entendeu eu de produtor uma outra bicha produtora que eu nunca vi na vida mas bicha legal também e várias coisas que eu vou conhecer e acontece gente o tranço de São Paulo é caótico gente, é horrível é, mas faz parte né grande cidade né eu estou gostando daqui um beijo para todos os paulistas né que aqui é a segunda casa agora porque a gente vive aqui né segunda mansão tá tá rico já não o de breque me responde uma pergunta sei que todo mundo quer saber hum, diga onde você conheceu Nádia People? Nádia Pessoa Nádia Pessoa eu conheci na minha rua né na verdade nessa rua, nessa rua tem um bof você vê que ela estava passando pela rua né eu olhei né foi uma amiga nossa que apresentou e ela morava na mesma rua que eu só que a gente não se conhecia e aí a gente foi um que fez um almoço lá e eu conheci e ela já era brava ser essa pessoa danada que falava com uma cara ela é tranquila ela é tranquila ela é muito tranquila inclusive ela está ligando aqui agora você quer me fazer a chamada de vir? vou fazer a chamada de calma aí oi amor oi amor é ótimo já chegou? torre 1 tá bom estou indo te pegar gente espera aí que eu estou indo pegar mas ela não sabia ela é loira ela não sabia até a torre 1 não ela está com bolsa calma aí ela está com bolsa enquanto estamos aqui na live mande suas perguntas porque assim a Nádia tem várias novidades profissionais inclusive eu produzi esse hotel o Endhang Nortel produzi umas roupas bacanas para ela na Press Press Rocks porque eu vou assinar um não diria um editorial de moda um ensaio de moda no qual eu estou ajudando ela eu quero ver a Nádia de uma outra maneira ela funciona muito em estúdio mas eu quero ver ela em externas roupas que nós escolhemos então a gente passou a tarde toda fazendo esse trabalho a gente vai fotografar com ela na sexta-feira de manhã que ela fez questão que fosse a luz do sol que ela sabe como se fotografar então vai ser uma fotografa maravilhosa chamada Darlene que vai trabalhar com a gente e aí ela vai fazer esse ensaio maravilhoso escolhi quatro looks para ela mais uns dois incríveis e ela está chegando com duas sacolas cheias de roupas gente beijando a equipe toda muito simpática minha amiga muito feliz olha aí isso é hora ai gente tudo bom? e aí como é que está aí? você não tocou o perfume? está mais perfumado na hora do dia de a tarde? é coloquei um pouquinho você vê o pessoal do site ela é virgiliana aquela que vai no ginecologista uma vez por semana para pensar tudo ok de tão viciada em saúde que ela é olha que gracinha é o que é mesmo é de conhecer é de conhecer eu me contou uma coisa que você nunca me contou eu me conheço muito como em pouco tempo é mas você me contou uma coisa que eu não sabia vocês se conheceram na mesma cor como é que é essa história? nossa é coisa assim de sei lá de novela né amor? quando tem que acontecer é por trás mas assim quanto tempo vocês estão filmando isso? oito anos já oito anos já é babado estamos casados de conhecido nove fazer dez já mas já foram morar juntos logo de cara? não com um ano nossa ele me enrolou muito você enrolou ela sagitaria porque casar é casar eu não tinha nem a mínima ideia que eu queria casar só me apaixonei e fui indo me fala uma coisa nesse tempo que você assim a conheceu você se apaixonou por ela você fez alguma música assim escondida você já começou a se acompor algumas coisas pra Nádia? eu demorei pra compor pra ela sabia? especialmente pra ela que pilantra mas depois eu fiquei sabendo que ele falou que fazia música pra todas as vezes todas as namoradinhas eu achei que era um sonho especial pra mim porque ele nunca tinha feito nenhuma música pra namorada e eu seria especial mas não ele já tinha feito isso é só pra casar que eu tô sabendo é a gente vai fazer uma cerimônia porque na verdade a gente é casado fizemos no cartório aquela coisa toda mas festa nunca teve e precisa dar uma festa os padrinhos ela me convidou pra ser padrinho dela na fazenda eu aceitei mas sentiram a maldade que ele já perguntou já sabia que era padrinho na verdade eu me falo uma coisa ser uma pessoa que tá eu vou te dizer uma coisa séria porque eu tô muito tempo nesse negócio você tá num dos você vem claro num dos ápices da sua carreira que você é uma carreira longa como empresária de rearte aquela coisa toda mas assim quando você olha o teu Instagram e vem um milhão de pessoas que interalham muito contigo porque eu sou membro de vários bate papo eles eu os amo também você sonhava isso quando era uma menininha alcançar tanta gente ser uma formadora de opinião então eu eu tinha um sonho de ser atriz eu queria ser ou atriz ou veterinária ou aeromoça no histório do bom nada a ver nada a ver você vê que a pessoa não era aeromoça veterinária que é atriz eu tinha esse sonho mas eu eu imaginava eu sou muito fã da Débora Seiko também e admirava ela como atriz que ela é maravilhosa ela faz um papel depois faz outro totalmente diferente e ela arrasa emagrece para fazer um papel faz um laboratório para fazer bruxo fichinha é sagitária ela é muito intensa e me conta uma coisa eu vejo que você interage muito com as pessoas no Instagram você responde eles são extremamente dedicados a você são muito você tomou muito cuidado por exemplo porque você é uma pessoa que fala muita verdade na cara a tua verdade você não tem medo das consequências e no mundo hoje de mimimi talvez isso neste momento não seja uma coisa bem vista porque as pessoas estão muito muito feridinhas você tem noção do que a tua opinião a tua palavra ela é repassada pelo jovem e pelas outras pessoas tem eu sou me conhecedora com tudo que eu falo as pessoas pegam aquilo e abraçam mesmo eu tenho muitos fãs que são crianças que eu amo eu amo vocês demais eu espero que todos estejam aqui eu convoquei eu convoquei todo mundo meu exército todo que é o melhor do Brasil sem sentir uma alfinetada eu também faço parte desse exército não importa ter muitos soldados tem que ter soldados bons bons e bons guerreiros e fala uma coisa imagina assim eu quando eu posto alguma coisa no meu insta eu sempre penso se a pessoa vai procurar pesquisar quais são três coisas que você coloca no teu insta que você gostaria que as pessoas seguissem suas opiniões como mulher seu amor pelos animais seu respeito pelo ser humano o que você gostaria assim sabe três pontos fundamentais de você como formadora de opinião como digital influencer que seus seguidores seguissem sua lista a gente sabe que eles não seguem tudo que a gente faz sim eu não não seguo mas tenho opção estudar bastante porque tudo que a gente constrói tem uma base lá atrás que é educação respeitar a família respeitar o próximo como um ser humano segundo respeitar os animais porque eu sou muito apaixonado pelos animais tem que respeitar os animais eu vi até que teve um BBB comentou que ele tocava fogo no rabo do gato nossa mano eu achei que bacana vou tocar fogo no teu rabo eu vou tocar o fosso e tocar seria tudo gostoso ele falou aqui não fez isso não não teve infância não teve infância isso é maldade isso é cruel não se faz isso por nenhum animalzinho até uma formiguinha a gente Deus é proibido você matar os animais porque tem vida tem sentimento então assim cuidar bem dos animais proteger nunca mal cortar os animais é bom e também o outro ponto respeitar a mulher gay mulher travestis respeito porque tantos morrem por dias quantas mulheres quantos gays quantos travestis morrem por quê? a pessoa não respeita o respeito ao ser humano respeitar respeito a sexualidade respeito a mulher você não acha estranho por exemplo se um cara ele é heterossexual o tempo que ele perde indo bater num travesti ou bater numa prostituta ou agredir um gay estaria melhor se eu tivesse uma balada paquerando beijando na boca uma menina eu acho que isso é doente porque às vezes não é só um eu vejo eu morei na Augusta muito tempo eu vi assim quatro caras num carro passando tacando estintona as meninas que faturavam ou jogando ovo nas revestícias o que acontece esses quatro machos respeita né é o trabalho delas respeita tem que respeitar então mas eu penso mais assim qual é o impulso tipo o que me faz sair da minha casa justamente só pra agredir alguém você acha que não será que são enrustidos será que são mal amados será que são espíritos que não são evoluídos são pessoas que não sabem o que é o amor e às vezes a maioria dos homens que fazem isso mulheres também são enrustidos eu acredito o que tem aquela coisa dentro e tem vergonha não sabe lidar não sabe lidar fica no conflito o que é que eu faço e fica com raiva deixa eu fluir pra ser mais feliz sei lá daqui a pouco aqui no área VIP nessa live a gente vai responder perguntas de fãs a gente vai amenizar mas a gente sabe que a Nádia não tem medo de polêmica que é uma mulher que fala o que pensa e eu também fiquei irritado com o acontecido eu não tive a chance de manifestar eu vou me manifestar agora é o seguinte sábado passado eu primeiro vou dar minha palavra e minha opinião depois que você completa que eu vou expressar eu sei que a live é tua mas acho que as pessoas gostariam de saber pode falar fizeram um vídeo olha o olhar da Fernanda Laceda vê se aquilo é coisa do bem e aí colocaram o que mais me incomoda não é ela que tipo a gente sabe que ela só com uma rejeição imensa chorou feita uma bomba mano segura tua onda mas o mundo sabe o que faz então assim aí o que mais me surpreende era o sertanejo que tanto defendia a família ficar fazendo apoiando cara Jesus Jesus é minha família cara você tava no teu aniversário uma festa fantasia bacana cheia de gente bacana o que que te faz não curtir tua festa não curtir teus convidados que fica alfinetando a pessoa de longe que poder é esse que ela tem sobre você se vocês não a esquecem Evandro pra quem não viu explica direitinho eu vou explicar direitinho na verdade eu tenho esse vídeo e assim o pai da da Fernanda imita o de Black fica zoando assim o de Black eles fazem uma cara assim meio de provocação a questão é vocês não reconhecem o poder que a Nádia tem sobre vocês vocês não esqueceram ainda porque eu só estou reagindo ao que aconteceu que eu nem toco mais o nome de vocês mas a partir do momento que vocês metem com a pessoa que eu gosto eu fico pensando você também você é um pai você podia estar curtindo teu filho curtindo teus convidados curtindo a tua festa o que que ela tem aí de repente a tua mulher também se mete no meio desculpe Lucilene eu nem te conheço mas você deveria ter uma postura mais jornalística você trabalha num jornal da Band você deveria segurar tua onda sabe isso é ruim pra você essa série que eu trabalhei na Band assim defender o marido em público sim mas o momento que vocês chamam a outra de vagabundo de não sei o que é total falta de controle eu acho assim que a gente tem que ter classe na vida amor entendeu eu sei que o reality foi bacana mas isso foi acabou em dezembro então assim o outro se vestir de black você vê o poder que você tem o cara tanta fantasia pra colocar o cara foi te amo muito é um amor ao contrário um amor gentil a situação foi engraçada porque quando ela mostrou a foto quando eu vi a foto eu falei assim caraca que legal alguém fez um fez um ai muito maneiro fiquei muito feliz porque eu achei interessante o fato de alguém se preocupar em fazer uma homenagem em colocar a mesma roupa eu me senti tipo a Emma Inhouse no carnaval que todo mundo botava a roupa dela eu olhei aí eu olhei e falei pô muito interessante aí depois eu fui ver quem era que estava vestido e se tratava do pai da pessoa que tem tem um problema com a Nádia um problema? ui ou vários né então eu pensei assim cara se eu fosse pai de uma pessoa que tem problema com a outra porque eu me vestiria de uma pessoa que eu apoiaria meu filho fazer isso cadê o amor de pai a coerência né eu realmente eu achei o seguinte a pessoa que tem respeito a pessoa que tem respeito que quer respeito ela não se dá a esse ponto de se colocar nessa forma você acha que eles queriam mídia também sabia que nós iríamos comentar sobre isso que iria ter uma reação dos fãs você acha que foi uma coisa calculada ou foi uma coisa besta que a pessoa não pensou uma coisa impulsiva que a pessoa ela agiu pelo impulso pelo espírito de vingança o espírito mais ordinário de ser é eu acho que nesse ponto não tem como julgar mas tem como julgar o seguinte se você pega bota uma roupa tá pra homenagear alguém como ele falou no vídeo ele falou vou fazer uma homenagem né você vai se fantasiar de batman você não vai abraçar o coringa né ui 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 manos e manos narijáticos olha isso eu acho que é mais ou menos isso ele porque você fantasiou de mim pra me colocar numa situação que eu nunca faria ou seja eu nunca estaria ali no meio deles eu nunca estaria tendo aquele tipo de atitude ali de morder a bochecha do sertanejo porque foi uma situação muito desagradável que levou a expulsão dela é que ninguém lembra que naquela noite a Nádia tinha bebido um pouco mais ela estava carinhosa com todo mundo foi carinhosa comigo pergunta se podia ficar na minha casa em São Paulo foi carinhosa com o João e ninguém sabe que as pessoas do Nordeste que as pessoas são um pouco toscas elas não viajam pessoas do Nordeste são muito carinhosas elas não são como as pessoas do Sudeste que são mais finas você vai na casa de um nordestino ele não sabe o que fazer pra te agradar ele te abraça ele te beija ele brinca faz comida te dá comida então gente pra quem não conhece o Brasil como eu conheço Norte, Nordeste, Sul, Sudeste existe uma diferença de comportamento até por causa de clima vamos estudar a geografia então e mesmo que fosse eu vou dar minha opinião mesmo que se tivesse acontecido ela de cima dele o sertanejo como homem deveria falar assim Nadio eu sou casado você é casado vamos parar por aqui eu estava sendo filmado não ele falou pra festa toda covardemente pediu silêncio isso é um cara que é lutador você vê que não tem nada a ver com o outro calculista e depois ainda falou que não tinha nada a ver na hora que a Luana expôs ele então assim só pra encerrar esse assunto eu vou falar vou te contar uma fofoca que vocês não sabiam me adicionaram no grupo do Kaique de fãs do Kaique eu falei quem me colocou nesse grupo brincando e os fãs começaram a brincar comigo e me zoar mas de uma forma positiva acabei conversando com eles com os fãs do Kaique foram super simpáticos educados beijo pra eles e aí a Fernanda entrou no grupo e falou que eu tinha feito macumba pra ela eu falei Fernanda deixa eu te falar uma coisa só coisa que eu nunca fiz na minha vida foi macumba o que eu já fiz na minha vida foram dois ebós de limpeza por que você está preocupada com macumba você não está trabalhando sua vida não está boa ela eu tenho um pouco de pena de você eu não sou uma pessoa que eu tenho um passado conturbado eu tive problemas no pânico mas engraçado que as minhas coisas nunca vazaram porque eu sempre fui respeitado pelos jornalistas e pelo meio eu fiz coisas apavirada e algumas coisas todas vazaram lembra aquele seu vídeo que vazou então quem vazou e por que e por que no pânico passaram aquilo talvez seja porque você não é uma pessoa tão boa quanto você pensa que você é pensa isso você pode me xingar pode falar o que for que eu não tenho medo nenhum de vocês mano tipo sabe tipo é um é um vídeo acho que na hora que eu já vi no dia era um dos mais pesados que eu já vi na minha vida então assim nesse momento que isso vazou e falou na época que era um namorado eu fico pensando que tipo de namorado farei se for menino então repensa a tua vida o que está acontecendo antes de começar a zoar os outros você já está com 30 anos você entre as que eu vive da beleza eu posso engordar posso ficar do jeito que eu for porque eu vivo do meu cérebro então eu posso ser o que eu quiser essa pessoa que vive de beleza e de coisas passa né bem beleza passa você precisa ter mais fé para o amor Evandro só abrindo um parênteses aqui o Alia Vip fez toda a cobertura a gente tem a tradição desde o No Limite lá na década de 90 de fazer a cobertura de reality show tendo vocês lá na fazenda a gente acompanhou e eu queria aproveitar e fazer uma pergunta aqui a gente percebeu o público percebeu que a partir do momento um pouco antes daquela festa você entrou num estado de espírito maravilhoso dentro do jogo você se acalmou você passou a enxergar os seus concorrentes de forma diferente o programa estava tão gostoso com aquele grupinho você o Evandro o Rafael Willian você acha que eles perceberam que você estava entrando num clima diferente onde ia ser inevitável a sua vitória e aí o Felipe Sertanejo foi muito perspicaz nesse sentido e quis criar uma situação diferente ou ele quis somente ter aquela vaidade e falar não eu fui o homem paquerado que todo mundo viu que não foi só fazer um parênteses aqui o de Black eles pegaram em cima do de Black e a gente sabe o porquê porque enquanto vocês estavam lá dentro o de Black estava aqui fora fazendo uma defesa maravilhosa de vocês ele estava aqui fora participando dos programas de televisão e mostrando todo o lado comunicativo explicando para o telespectador que talvez não estava assistindo o programa tudo o que estava acontecendo então estava muito claro para o telespectador você acha que o grupinho lá percebeu que vocês estavam ganhando a força que vocês ganharam tanto que vocês ainda são evidência na mídia tanto que vocês ainda estão na crista da onda e alguns deles ou a maioria não ou você acha que realmente foi uma vaidade do Felipe Sertanejo naquele momento de falar assim não, eu fui paquerado por uma mulher bonita, inteligente e por uma mulher que talvez vai levar esse um milhão e meio olha, as duas coisas ele foi frio calculista porque ele queria me derrubar de qualquer jeito ele não queria que eu ganhasse esse prêmio e também ele declarou o Evangelo né desculpe aí Lucilene como é o nome dela Lucilene 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 esse nome aí que eu nem conhecia você conhecia agora porque eu não sabia nem quem era você que você viu que o seu marido falou que ele sentia algo diferente por mim ele corrigiu ele falou assim se eu estivesse solteiro eu pegaria não, não, não se eu estivesse solteiro eu perceberia eu lembro que eu te falei para você ver essa parte as duas coisas andando junto ali mas ele não tem chance nenhuma de levar esse prêmio então ele quebrou a casa tanto que na primeira roça vazou 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 bonito porque eles falavam que eram duas caras mas eu prefiro ser uma pessoa que tem várias personas e agradar o público e sair numa final bem do que aquela coisa toda mas me conta uma coisa agora vamos para a coisa boa tem pergunta dos fãs da Nádia que agora é a vez deles lembrando gente Quara Vip é o site que tem melhor notícia de celebridades e eu trabalho nele melhor e assim uma notícia leva a outra uma notícia busca a outra tem referência é babado aliás Evandro te chamaram tanto de fofoqueiro lá que eu era vip percebeu que você é profissional e hoje você é vip eu sou vip? mano eu sou fofoqueira eu sou trabalhando a gente tem que estar buscando mídia porque está sem trabalho só pode em breve novidades o fofoqueiro só está voando vamos agora responder pergunta de fãs lembrando que quem é vip sempre aparece e a gente vai fazer umas fotos maravilhosas sexta-feira para ela aqui no hotel mas vamos lá o que tem de fãs que eu quero saber dos fãs da Nádia que são babadeiros o que tem de pergunta tem vários aqui mas Lúcio o que? é uma pergunta da A Fazenda da Nádia deixa eu ver aqui outra tem tanta gente mas é mais das pessoas falando eu passei muito blush que a gente está com Deus eu achei que era roçado de saúde que é isso? estou vendo aqui no vídeo ele falou não amor você deveria também eu achei que era sombra ai Jesus estão perguntando qual o próximo trabalho da Nádia próximo trabalho da Nádia de um bando canomblé brincadeira desculpa olha o meu próximo trabalho pode ser como repórter pode ser como apresentadora olha tem vários conflitos que eu e minha equipe né amor a gente está analisando muito para tomar um rumo profissionalmente para para minha vida profissional e eu estou muito muito feliz com essas oportunidades que estão surgindo e estou estudando muito é para ela fica nervosa por quê? ela perfeccioniza ela perfecciona ela perfecciona ela perfecciona ela perfecciona para caramba gente vocês tem que aguardar o seguinte quando você tem talento para muitas coisas é difícil você saber para onde você vai navegar ela tem talento de conversar ela está se identificando muito com influência digital isso digital influência é muito novo para mim é muito novo uma ONG que eu falei para ela pegar uma ONG de animal se eu botar na cara dela que ela é a cara de ONG que ela gosta de animal mas a mesma precisa de dinheiro para abrir uma ONG tirar todos os seus animais da rua parcerias a bicha vai te ajudar é meu sonho desde criança olha vamos lá veterinária é abrir a ONG a ONG a moça não precisa mais porque você está viajando de avião quase se você morre abrindo aquela uma peça minha acabou resolvemos tudo e aí tem esse negócio de falar de repórter ela quer fazer um canal dela esse meu canal no YouTube eu vou fazer já tem falta só material e me conta uma coisa dos participantes lá além de mim você ficou mais amiga de bem do Sandro queria mandar um beijo do Sandro você é um fofo a Jéssica também é linda esposa do Sandro seu filhinho também a vida vida você é maravilhosa linda eu vou encontrar com ela na casa dela ela vai me matar a gente tem que ir lá você está de mal com o Rafa? então o Rafael está melhor aí o Blanche ela acha que o Blanche vai sair porra para o pastel o Rafael o que acontece ele é um jogador então assim lá dentro eu sabia que eu sabia que lá dentro ele colocava um compu na verdade é isso ele colocava pimenta no jogo ele queria ganhar então assim ele nunca foi assim meu amigo ai eu sou muito amigo da Nath como você não era amigo ele estava focado mas você não acha que tirando do jogo não tem dentro do Rafael pessoa pai ser humano para a família dele os amigos dele mas ele tem um carinho muito grande para você ele ficou muito preocupado é que todo mundo fez uma maneira muito turbulenta e ele aguentou muita coisa mas eu acho que vocês não eu admiro muito ele como ser humano assim por ele ter passado por tudo que ele passou eu torci por ele não se não fosse seu nem meu não fosse meu nem seu seria meu não tinha outra pessoa mas assim ele lá como ele falou eu fui lá para fazer amigos eu fui lá para jogar teoricamente eu pensei teoricamente por mais que tenta ser frio não tem como você passar 3 meses sem ter nenhum tipo de sentimento na verdade é eu não consigo Nath me conta uma coisa como foi para você ser escolhida para ser madrinha no casamento da Nicole pra mim porque eu já é fã já segui a Nicole ela é maravilhosa conselheira, amiga com comadre agora eu me senti tão especial né amor eu fiquei assim como assim eu era fã eu era sendo madrinha no casamento como é que pode eu fiquei muito muito feliz e para quem não sabe essa ligação da Nicole com a Nath começou através de mim antes de tudo lá na fazenda logo que ela entrou nas primeiras semanas a Nicole já se identificou com ela com o jeito dela com a forma como ela agia lá dentro são muito parecidas na psique de não levar desaforo para casa que gostarem de animais de serem pessoas muito ligadas a fãs a Nicole e Bows é uma escola de humanismo na verdade quem a conhece bem sabe quão legal e grandiosa ela pode ser mas ela não se dá a qualquer pessoa nada ela é uma pessoa danada sistemática ali é amor puro e a gente trocava várias ideias e ela me ajudou muito aproveito para agradecer ela de coração já falei várias vezes como agradecer a você também a gente só está conversando quem cuidou da Nath é muito a gente foi o Evandro cuida até hoje então tem que agradecer eu agradeço sempre que eu encontro com ele fora das câmeras também nas câmeras e para a Nicole também porque ela ajudou muito aqui fora ela conversava comigo a olhar assim mesmo é difícil eu passei por isso passei por isso então ela me mandava zap às vezes de madrugada era uma hora da manhã a gente estava trocando zap porque ela estava ligada em tudo que estava acontecendo e estava tentando me ajudar e ajudar a Nath indiretamente quando ela saiu ela ajudou a Nath demais assim com vários conselhos várias dicas de conselhos realmente é uma fada e hoje estou um pouco nervoso de um dia puxado hoje é um dia muito especial porque ontem foi a primeira coletiva para a área VIP no real de troca de esposa que eu disse Série Pinheiro foi uma das primeiras vezes que eu não faço porta que eu entro e conversei com o Carelli que foi o nosso diretor conversei com o Corco e foi muito emocionante estar dentro e ter feito boas perguntas essa matéria está no site área VIP por favor assistam e foi minha primeira coletiva e hoje é a primeira vez que eu vou entregar um troféu área VIP para alguém e ela ganhou como a melhor participante de reality pelo voto popular pelo voto popular e eu queria antes de tudo agradecer todos os fãs clubes da Nath que tem pelo menos uns 25 são incríveis são bacanas e hoje eu tenho a emoção e a honra de entregar o primeiro troféu dela fiz é aqui é aqui como é que é é aqui é meu maravilhoso eu nem sem palavras amigo obrigada obrigada área é o segundo o primeiro foi da Antônia a Fontenelle que foi incrível recebeu nossa equipe lá no Marquesur de Plaza no quarto depois de gravar para o canal dela assim Antônia gosto de você de qualquer jeito com suas polêmicas com suas opiniões só eu sei o quanto você é legal fora das câmeras o quanto já foi bacana as pessoas são muito você vai sentir muito isso na sua vida agora você está ficando cada vez mais poderosa na área às vezes você vai fazer muita coisa boa mas um pequeno erro vão tentar te derrubar isso não pode acontecer você não pode se você colocar na balança a pessoa fez um errinho o pessoal já julga e a Antônia ela permanece com as opiniões dela erra em público batalha então é muito parecida com você e também com a Nicola e são mulheres que eu me identifico então é uma honra que o área VIP te dá os seus primeiros troféus obrigada a todos os meus pais que voltaram eles ficam tão ansiosos eles ficam tão nós vamos voltar vamos fazer você tem que levar essa porque um de vocês não é meu é o primeiro troféu que a gente vai botar na estante da Nádia tem alguns meus lá agora é dela eu tenho um convite para vocês vai ter uma peça a fantasia de um amigo meu muito rico eu estava pensando em vocês de mulher gata mas de mulher gata mendiga ele de sertanejo e eu de jiu-jitsu ou de pedigree o que você acha? pedigree mas de animais você acha que ele aprendeu com a lição? a gente teve muito contato com o Kaique ele foi nosso amigo até com a Fernanda a gente fazia um grupo a parte você acha que ele repensou ele se arrependeu você acha que quando a gente sai do jogo a gente fica até passado quando a gente fica emocionada você acha que ele se arrependeu você acha que ele repensou você acha que ele toma mais cuidado agora como ele trata o ser humano trata a mulher como ele coloca tão forte aquelas verdades dele não acho que não você acredita na melhora do ser humano? acredito mas quando o ser humano ele quer mostrar eu acho que tudo você tem que mostrar para incentivar as outras pessoas a fazerem também sim então se ele tivesse se arrependido ele teria oportunidade várias oportunidades de mostrar público e privado isso tanto é que ele não ele não se arrependeu que ele deu uma gravata no sogro dele fingindo que estava dando uma gravata no Vinicius teve isso? teve e postou tá no Instagram dele nossa mano que mundo é esse que mundo é esse mano então esse cara ele não existe não se arrependeu e ele não o que ele vai ganhar com a vida dele assim? sabe o pedido que eu teria para fazer para essas pessoas? eu sei que eu não tenho nada a ver com a vida delas mas assim quando a gente reza Pai Nosso a gente fala a gente pensava sobre isso na fazenda perdoar as nossas ofensas assim como nós perdamos aqui a nos ter ofendido cara se você não coloca isso em prática não reza isso não você não consegue se perdoar porque a gente tem que se perdoar porque a gente faz os nossos erros porque numa situação de problemas tem a minha parte que eu errei e a parte do outro se eu não reconheço a primeira minha parte como é que eu vou acusar o outro? se eu não reconheço a minha parte como é que eu vou me melhorar como ser humano? então não rezem isso não Pai Nosso pula essa parte para a outra porque essa parte é muito séria as pessoas elas falam tanto Deus, Jesus, Humanidade Buda e paz e educação mas não conseguem o preço tipo eu errei fiz uma burrada me desculpe acabou mas parece que quando a pessoa ela se arrepende a pior e se ela também não se arrepende a pior é um momento muito estranho moralmente que a gente está vivendo você não acha disso? eu acho eu acho muito estranho isso o fato dele principalmente no caso do Kaique porque é uma comoção nacional é o Brasil a gente teve a oportunidade de viajar bastante desde que acabou a fazenda em vários estados só as pessoas abraçam ela e falam eu teria dado mais nele ou eu teria feito isso ou eu teria feito aquilo então é de comum acordo entre vários brasileiros que ele foi errado na atitude dele então por que não ele repensar ele olhar isso e falar poxa será que eu errei? será que é tão difícil assim eu dizer poxa acho que eu errei ele ia ganhar o Brasil ele ia ganhar o Brasil ia ganhar a alma dele tipo ah olha porque ele não era um menino era um menino educado menino disciplinado tinha as coisas dele acho que ele não capa porque depois acho que também é uma persona mas eu acho que ele foi tanto nessa persona de ser durão ele aposta tanto ele acha que ser forte é ser temoso ele acha que ser uma pessoa de fibra uma pessoa que não volta atrás e as pessoas só crescem na vida quando elas voltam atrás mas é uma pena no fundo eu desejo que todos melhorem embora meu recado esteja dado fez um mestre muito bem que sabe o senhor se me xingar de louco eu sou louco se me xingar de falso sou falso se me xingar de mentiroso mentiroso eu não sou mas se me xingar de fofoqueiro também sou se me xingar de ex-drogado também sou mano não tem por onde me atingir se falar que eu sou feio eu tô feio mas posso ficar bonito se falar que eu tô gol eu tô acima do peso posso falecer não tem como me atingir eu sou bem resolvida uma bicha bem resolvida área VIP ó tô tão bagaceira que eu sou tô na área VIP em breve novidades entendeu eu sou a POC das POC das POC das POC casou ele estragou nossa ficha as pessoas elas se libertam exatamente fazendo isso elas se libertam e conseguem ser mais felizes quando elas resolvem não se preocupar com fulaninho que não gosta ou fulaninho que tá falando mal tipo caga pra essas pessoas seja feliz Nádia só reforçando toda a parte que o Revanto fez tão bem da entrega do troféu quero só reforçar que foram mais de um milhão de votos de participantes você disputou com quatro outros grandes concorrentes o Caizar o próprio Rafael que foi vencedor e haja visto a sua popularidade quanto o público gosta de você é que você foi expulsa você não chegou na final você não ganhou mas o público esteve com você nessa votação até o fim acho que durante toda a votação acho que em nenhum momento a Nádia foi passada por qualquer um que a gente acompanhou online então parabéns mais uma vez você foi a participante reality show de 2018 e você vai ficar marcada para a história dos reality shows não é à toa que o Evandro agora está no área VIP porque o grupinho de vocês foi maravilhoso sim vocês ganharam uma população vocês conseguiram fazer com que a fazenda se tornasse a edição 10 uma das melhores edições tanto que o Mion ganhou como melhor apresentador à frente da fazenda o nosso prêmio também com esmagadora votação ele é maravilhoso então parabéns mais uma vez e parabéns também pelo marido que você tem que se dedica a carreira dele a você e aproveitando de Black fala para a gente carreira o que você vem fazer o que você vai fazer a partir de agora além de grande cantor você se mostrou um grande comunicador haja visto tudo o que você fez enquanto eles estavam lá dentro defendendo eles passando toda a história a gente pode esperar aí um de Black comunicador falando mais na televisão apresentando olha eu estou braços abertos para comunicação para falar para conversar meu Instagram está lá firme e forte um blogueirinho eu virei um blogueirinho influenciador um influenciador um blogueirinho mas um músico além de tudo um artista e vocês podem esperar que esse ano eu vou me dedicar um pouco mais a música porque ano passado foi só reality ele é muito bom em dar conselhos tá gente ele tem uma visão ele se parece muito com você eu te falei estou pouco emocionado que você ganhou outro é doido assim ser é maravilha eu estou me segurando aqui entregar o troféu para uma pessoa que tipo ninguém apostava muito em reality eu vi muito ser massacrada e tudo falava porque eu era louco de ficar do lado dela do Rafael te proibiam se você falar com ela você não fale comigo eu só segui meus instintos de uma pessoa sobrevivente eu aprendi que nem os melhores anjos vem disfarçados as pessoas são muito óbvias e enfim eu fiquei saber que ela eu não sabia essa informação que o Fábio passou agora foram mais de um milhão de votos e Nádia você sabe que o Evandro está vivendo o melhor momento da carreira dele ele outro dia discordou de mim mas é o melhor momento porque ele está mostrando todas as facetas dele o Evandro não é só humor o Evandro é opinião o Evandro vem fazendo um trabalho magnífico no área VIP ontem ele fez uma cobertura maravilhosa com a Tiziane Pinheiro com troca de esposas na Record essa tanto essa cobertura foi maravilhosa que amanhã ela vai estar em rede nacional ele está sabendo isso pela primeira mão aqui na Rede Brasil de televisão pela Nani Venâncio e os elogios que o Evandro recebeu não só da própria Record como da imprensa foi impressionante então eu fico orgulhoso de dizer que a gente tem no time Evandro Santo eu fico orgulhoso de estar hoje aqui com vocês porque o reality show ele não mostra o artista ou ele mostra a pessoa ele mostra as duas coisas vocês lá dentro foram artistas maravilhosos e pessoas maravilhosas e é por isso que hoje vocês estão aqui recebendo o prêmio Evandro brilhando o de Black que logo aí com certeza vou estar torcendo para ele seguir para a televisão porque o comunicador do peso dele tem que estar na televisão tem que estar comunicando tem que estar fazendo entretenimento não só cantando que isso é todo mundo já sabe ele faz de pé nas costas bom e aí bom isso também estou gravando umas cenas com a Nádia estou criando um quadro novo no meu canal do clube desculpa Fábio te falar isso aqui no seu espaço chama Aprecio são pessoas que apreciam eu faço tipo um documentarizinho com elas de 10, 12 minutos não são só pessoas públicas como ela tem também uma pessoa que é um bom costureiro um bom profissional de saúde um bom psicólogo então eu passo eu não apareço eu só gravo tem a minha voz como o meu chefe está fazendo que é o meu olhar sobre aquela pessoa aquela pessoa que é importante o personagem eu só conduzo faço um momento essa edição incrível em breve e ela é a primeira que está participando disso eu só chorava lá na fazenda eu engolia eu não mostrava não gosto de mostrar fraqueza mas eu estou muito emocionada com isso aqui porque isso representa muito vocês são incríveis vocês são incríveis vocês são incríveis eu estou sem canais bom acho que é isso vamos comer eu tenho que achar uma sacola de roupa eu fiz isso eu não sei uma roupa a sacola dela veio a minha não então eu estou precisando achar ela eu queria agradecer muito o pessoal que entrou no Instagram no área VIP arroba site área VIP sempre tem uma passagem lá tem notícias o nosso site é www.areavip.com.br é assim notícia bacana não é Pipipipipipi, pipipipipi, pipipipipipipipo, tem tudo. né? Tanto que eu tinha um vício de em um site X, agora eu sei que só entro no aro VIP. Não é porque eu trabalho não, mas também porque eu trabalho porque eu tenho que valorizar o lugar que eu trabalho. Mas assim, obrigado essa live maravilhosa quem entrou, quem segue a Nádia, quem segue o The Black. Quem não entrou, olha, se teve um fã clube aí que não entrou. A gente vai chicotear. Vai depois pro Youtube também e Facebook. Certo. Ah, então tá. Então vocês vejam depois e vejam o site. Então, boa noite, gente. Fica com Deus. Quem é VIP sempre aparece Nádia aí nas redes sociais De Black e eu Obrigado equipe da área VIP, obrigado Fábio Rosângela, Andressa Beijo Quem é VIP sempre aparece Tchau gente, obrigado Quem é VIP sempre aparece Obrigado Nossa, muito lindo Cadê, cadê, cadê Cadê O povo já tá aí, pode falar Posso fazer um Instagram Oi gente, olha só Eu acabei de fazer aqui a live Do site área VIP E também acabei de receber esse troféu Olha que lindo Com as cores que eu gosto Rosa e vermelho Parece que vocês adivinharam, né Era pra você Fez especialmente pra mim Olha só, tem meu nome, gente Vocês não tem noção, né Não tem noção, né Olha só Eu gostaria muito, muito Que vocês fossem lá No Instagram Do site área VIP Pra vocês assistirem a live Vocês vão Vai pro YouTube também Eu vou divulgar E pro Facebook, tá A live tá lá Quem não conseguiu ir Participar Eu quero muito Que vocês passem lá Porque olha Muito, muito Eu tava aqui com o Evandro Cadê ele? O Evandro saiu Saiu, né Então vão lá, gente Pra vocês verem A entrega do troféu O Evandro ficou emocionado Porque ele Passou um filme na cabeça dele E na minha também O quanto tempo O quanto eu fui massacrada Eu fui humilhada Lá na fazenda Falaram que eu não era nada Não era ninguém E olha aqui, ó Quem foi que ganhou? Eu vou aparecer Vai sim, é claro Eu gostaria de agradecer A todos os fãs Que votaram muito Pra eu ganhar esse troféu Muito obrigada O site Aria VIP Obrigada também Nádia, parabéns Foram mais de um milhão De votos essa premiação Foram 32 vencedores 32 categorias E você merecidamente Levou como melhor Participante de reality show E digo como quem Cobre reality show Desde o final Da década de 90 Desde a Casa dos Artistas Desde o primeiro Big Brother Você é uma das participantes Mais marcantes De todos os reality shows Não só de 2018 Então, falo isso Com carinho pra você Esse troféu Tá sendo entregue pra você Com todo carinho E, enfim Obrigado por abrilhantar As páginas do Aria VIP Sempre que a gente fala De você A gente fala com enorme carinho De você, do E-Black E a torcida por vocês É enorme Espero que você Enfim Tenha uma carreira maravilhosa Porque você merece Você tem carisma Você tem luz E isso só vai ser maravilhoso Cada vez mais pra você Tá bom? Parabéns mais uma vez Obrigada Tchau, gente Vão lá no site Pra vocês assistirem A live, tá? Quem não viu Olha ele aí Gente, olha o troféu Que a mana ganhou Por aqui Ó O Aria VIP Primeiro Aria VIP Melhores da mídia 2018 Ela ganhou participante De Rearte do Ano Nádia Pessoa Fazenda 10 Mais de um milhão de votos Como que é um milhão de votos Amiga Ai, amigo É sensacional É inacreditável Às vezes Minha ficha ainda Sabe Eu não consigo entender Mas eu agradeço muito A todos os meus fãs Eu fico Eu sou só fã Ai, para A gente se bateu, né, amigo Você olhou pra mim Bateu o olho Bateu o olho e foi É Obrigada, gente Muito obrigada Estou, assim, muito Nas nuvens Deixa eu ajudar aqui O Bof é protetor Porque aí aparecem vocês todos Entendeu? Ó, todo mundo Todo mundo Aí ia ser legal Vieram especialmente Me entregar o troféu, gente Olha É incrível isso Então, gente Acessa lá o site Arroba Arroba Site Ária VIP Arroba Site Ária VIP É isso Isso E vai lá Pra vocês assistirem a live A live ficou muito legal E também Picante, tá, gente Tem muita coisa que vocês vão gostar Vocês vão querer recortar Picante é uma coisa sensual Tá mais pra ácida Tá ácida, isso É, tipo Pra ácida Tá muito ácida Pra vocês Eu sei que vocês vão recortar Picotar as coisas E vai jogar aí Mas Façam isso Faz parte, né Faz parte Gente, um beijo Mais tarde a gente volta aí Tchau Show Bem-vindo a todos Ao site Ária VIP Site maravilhoso No qual eu trabalho Aqui que chique É minha ficha No qual também Sou colaborador E também Passo várias coisas Que eu vou falar depois Mas hoje é um dia especial Porque é a live Na Minha amiga Nádia é uma pessoa Que tá atrasada Atrasou A praia da Nádia Marquei ela lá E pras oito horas Ela me atrasa Aí Santo André Que ela foi assinar Um contrato Não sei o que Da presença Porque arrumou De última hora E tinha que estar Aqui no hotel Entendeu Esse hotel chique De um nome Impronunciável O Arranortel Que é muito chique Entendeu Mas é difícil Mas aí Enquanto ela tava vindo Ela falou o que Dez minutos Dez minutos Eu arrumei um substituto Pra ela Que é o bof dela O marido dela O cantor e compositor Vinicius Black E aí gente Tô na área VIP né Sim Porque quem é VIP Sempre aparece Olha aí com ele Gente a Nádia Tá chegando Ela me falou Eu mostro meu celular A desgramada Tá chegando Eu tô pensando Eu tô olhando Eu tô pensando assim Se fosse ao vivo A gente tava tomando Tomatada Não era isso Não é isso que tá passando Pela sua cabeça Eu ia pegar os tomates E ia ser uma foda Salada Se tivesse podre Fazer um bom extrato Que eu sou a pessoa fina Ah meu Deus Vai tá aqui o marido dela Gente Ela vai chegar O cantor e compositor De Black Gente Mande suas perguntas Tá Pode mandar Que a gente vai responder A gente vai estar falando O tempo todo na live A Nádia vai aparecer assim Ela tá chegando Porque é estrela né gente Tem dez mil compromissos Entendeu Eu de produtor Uma outra bicha produtora Que eu nunca vi na vida Mais bicha legal também E várias coisas E acontece gente O transo de São Paulo É caótico Gente é horrível É mas faz parte Grande cidade né Eu tô gostando daqui Um beijo pra todos os paulistas Que aqui é a segunda casa agora Porque a gente vive aqui Segunda mansão Tá tá rico já Oi de Black Me responde uma pergunta Assim todo mundo quer saber Diga Onde você conheceu Nádia People Nádia Pessoa Nádia Pessoa eu conheci Na minha rua né Na verdade Nessa rua Nessa rua Tem um bofe Não sabia que ela tava passando Pela rua né Eu ali É foi uma amiga nossa Que apresentou E ela morava na mesma rua Que eu Só que a gente não se conhecia E aí a gente Foi um que fez um almoço Lá e eu conheci E ela já era brava A ser essa pessoa danada Que fala tudo na cara Ela é tranquila Ela é tranquila Ela é muito tranquila Inclusive ela tá ligando aqui agora Vocês querem fazer a chamada de vir? Vou fazer a chamada de Calma aí Oi amor Oi amor é ótimo Já chegou? Torre 1 Tá bom Tô indo te pegar Gente Espera aí que eu tô indo pegar Mas ela não sabe vida Ela é loira Ela não sabe até Torre 1 Ah não Ela tá com bolsa Ela tá com bolsa Enquanto estamos aqui na live Mande suas perguntas Porque assim A Nádia tem várias Novidades profissionais Inclusive Eu produzi esse hotel Né Wendhout Nortel Produzi umas roupas bacanas Pra ela Na Pra expressa Rocks Porque eu vou assinar Um Eu diria um editorial De moda Um ensaio de moda Né No qual eu estou ajudando ela Eu quero ver a Nádia De uma outra maneira Ela funciona muito em estúdio Mas eu quero ver ela em externas Com roupas que nós escolhemos juntos Então a gente passou a tarde toda Fazendo esse trabalho A gente vai fotografar com ela Na sexta-feira de manhã Que ela fez questão Que fosse a luz do sol Que ela sabe como se fotografar Então Vai ser uma fotografa maravilhosa Chamada Darlene Que vai trabalhar com a gente E aí ela vai fazer esse ensaio maravilhoso Escolhi quatro looks pra ela Mais uns dois Incríveis E ela está chegando Com duas sacolas Cheio de roupas Gente Beijando a equipe Toda muito simpática De amiga Muito feliz Gente Olha aí Isso é hora Ai gente Tudo bom? E aí Como é que está aí? Você não tocou o perfume? Está mais perfumado na hora Que eu te ver a tarde? É Coloquei um pouquinho Você vê o pessoal Ela é virgiriana Aquela que vai ao ginecologista Uma vez por semana Para ver se está tudo ok De tão viciada em saúde Eu acho que ela é mais de gracinha É o que é mesmo É o que é mesmo É o que eu conheço É o que eu conheço Ele me contou uma coisa Que você nunca me contou Eu me conheço muito Como em pouco tempo É mas ele me contou uma coisa Que eu não sabia Vocês conheceram na mesma cor Como é que é essa história? Nossa É coisa assim de Sei lá De novela Amor Quando tem que acontecer É por trás Mas assim Quanto tempo vocês estão juntos? Oito anos Já oito anos já É babado Estou de casado De conhecido nove Fazer dez já Mas já foram morar juntos Logo de cara? Não Com um ano Nossa Ele me enrolou muito Você enrolou ela Sagittaria Por quê? Ah é? Casar é casar Eu não tinha nem a mínima ideia Que eu queria casar Só que me apaixonei E fui indo Me fala uma coisa Nesse tempo que você assim A conheceu Você se apaixonou por ela Você fez alguma música Assim escondida Você já começou A você a compor Algumas coisas Para a Nádia? Ah eu demorei Para compor para ela Sabia? Especialmente Para ela Que pilantra É Demorei Mas depois eu fiquei sabendo Que ele falou Que fazia uma música Para todas as vezes Para todas as namoradinhas Não Eu achei que ela São especial para mim Porque ele nunca tinha feito Nenhuma música Para a namorada Que eu seria especial Mas não Ele já tinha feito Foi um só Isso é só para casar Que eu estou sabendo É A gente vai fazer uma cerimônia Porque na verdade A gente é casado Fizemos no cartório Aquela coisa toda Mas festa nunca teve E precisa dar uma festa Já tem uma festa Porque era uma festa Eram os padrinhos Você já é Padrinho Ela me convidou Para ser padre dela Na fazenda Eu aceitei Você e a Nicole Sentiram a maldade Que ele já perguntou Você já sabia Que era padrinho Eu não quero a resposta Na verdade eu me falo uma coisa Você é uma pessoa Que está Eu vou te dizer Uma coisa séria Porque eu estou muito tempo Nesse negócio Você está Num dos Você vem claro Você Num dos ápices Da sua carreira Isso é uma carreira Longa para empresária De rearte Aquela coisa toda Mas assim Quando você Olha o teu Instagram E vem um milhão De pessoas Que interagam muito contigo Porque eu sou Eu lembro de vários Sessões Eu não vi no bate-papo Com eles E eu os amo Também Você sonhava isso Quando era uma menininha Alcançar tanta gente Ser uma formadora De opinião Então eu Eu tinha um sonho De ser atriz Eu queria ser Ou atriz Ou veterinária Ou aeromoça No histórico do bolo Nada a ver Não Você vê Que a pessoa não era Não era uma Aeromoça veterinária Que é atriz É Eu tinha esse sonho Mas eu Eu imaginava Eu sou muito fã Da Débora Seca Também E admirava ela Como atriz Que ela é Maravilhosa Ela faz um papel Depois faz outro Totalmente diferente E ela arrasa Emagrece Para fazer um papel Faz um laboratório Para fazer bruxo fichinha Essa história Ela é muito intensa E me conta uma coisa Eu vejo que você interage Muito, muito Com as pessoas do Instagram Você responde Eles são extremamente Dedicados a você São muito Você toma muito cuidado Por exemplo Porque você precisa Com uma pessoa Que fala muita verdade Na cara A tua verdade Você não tem medo Das consequências E no mundo hoje De mimimi Talvez isso Neste momento Não seja uma coisa Bem vista Porque as pessoas Estão muito Ai, muito Feridinhas Você Tem noção Do que A tua opinião A tua palavra Ela é repassada Pelo jovem Pelas outras pessoas Tem Eu sou Uma dançadora Então tudo Que eu falo As pessoas Pegam aquilo E abraçam mesmo Eu tenho muitos Fãs Que são crianças Que eu amo Eu amo vocês Demais Demais Eu espero Que todos Estejam aqui Eu convoquei Convoquei Todo mundo Meu exército Todo Que é o melhor Do Brasil Sem Sentir uma alfinetada Eu também faço Parte desse exército Não importa Ter muitos soldados Você tem que ter soldados Bons Bons Guerreiros E fala uma coisa Imagina assim Eu Quando eu posto Alguma coisa No meu insta Eu sempre penso Se a pessoa Vai procurar Pesquisar Quais são Três coisas Que você coloca No teu insta Que você gostaria Que as pessoas Seguissem Suas opiniões Como mulher Seu amor Pelos animais Seu respeito Pelo ser humano O que você gostaria Assim Sabe Três pontos fundamentais De você Como formadora De opinião Como digital influencer Que seus seguidores Seguissem Sua lista A gente sabe Que eles nos seguem Tudo O que a gente faz Mais educação Estudar bastante Porque Tudo Que a gente constrói Tem uma base Lá atrás Que é Educação Respeitar a família Respeitar o próximo Como um ser humano Segundo Respeitar os animais Porque eu sou Muito apaixonado Pelos animais Tem que respeitar Os animais Eu vi até Que teve um BBB Que comentou Que ele tocava Foda no rabo do gato Nossa Mano Eu achei Que bacana Que bacana Quase da minha vida Vou tocar fogo no teu rabo Não é tipo Você ia gostar Eu vou pegar o fosso E tocar Para você ver Tudo que gostoso Então aí Terrível Você não fez isso não Não teve infância Não teve infância Isso é maldade Isso é cruel Não se faz isso Por nenhum animalzinho Até uma formiguinha Deus É proibido Você matar os animais Porque tem vida Tem sentimento Então assim Cuidar bem dos animais Proteger Nunca maltratar os animais É bom E também O outro ponto Respeitar a mulher Gay Mulher Travestis Respeito Porque tantos morrem Por dias Quantas mulheres Quantos gays Quantos travestis Morrem Por quê O pessoal não respeita O respeito Ao ser humano Respeitar Respeito a sexualidade Respeito a mulher Você não acha estranho Por exemplo Se um cara Ele é heterossexual O tempo que ele perde Indo bater num travesti Ou bater numa prostituta Ou agredir um gay Estaria melhor Se eu tivesse uma balada Paquerando Beijando na boca Uma menina Eu acho que isso é doente Porque às vezes Não é só o mim Eu vejo Eu morei na Augusta Há muito tempo Eu vi assim Quatro caras Num carro Passando um tacro Tintor Nas meninas Que faturavam Ou jogando ovo Nas travestis O que acontece Que esses quatro machos Respeita né É o trabalho delas Respeita Tem que respeitar Então mas Eu penso mais Assim Qual é o impulso Tipo O que me faz sair da minha casa Justamente só pra agredir alguém Você acha que não é um Será que são enrustidos Será que são mal amados Será que são espíritos Que não são evoluídos São pessoas Que não sabem O que é o amor E às vezes A maioria Dos homens Que fazem isso Mulheres também Ok São enrustidos Eu acredito Quem? Porque tem aquela coisa dentro E tem vergonha Não sabe lidar Não sabe lidar Fica no conflito O que é que eu faço E ficar com raiva Ah né Deixa eu fluir Pra ser mais feliz Sei lá Daqui a pouco Aqui no área VIP Nessa live A gente vai responder Perguntas de fãs A gente vai amenizar Mas a gente sabe Que a Nádia não tem medo De polêmica É uma mulher que fala O que pensa E eu também fiquei irritado Com o acontecido Eu não tive a chance De manifestar E eu vou me manifestar agora É o seguinte Sábado passado Eu primeiro vou dar Minha palavra Minha opinião Depois Vou ser completa Eu vou expressar Eu sei que a live é tua Mas acho que as pessoas Gostariam saber Pode falar Teve o aniversário Do Felipe do sertanejo E aí tiveram alguns convidados Alguns espiões E a Fernanda Lacerda A mendigata Foi com o pai dela Vestida de black Tudo bem Liberdade de expressão Mas assim E aí depois eles começaram Fizeram um vídeo Olhem o vídeo por favor Olhem o olhar Da Fernanda Lacerda Vê se aquilo é coisa do bem E aí colocaram O que mais me incomoda Não é ela que tipo A gente sabe que ela Só com uma rejeição imensa Chorou Feito uma bomba Mano Segura tua onda Mas o mundo sabe o que faz Então assim Aí o que mais me surpreende Era o sertanejo Que tanto defendia a família Ficar fazendo Apoiando Cara Jesus Jesus Eu sou evangélico Cara Você tava no teu aniversário Uma festa fantasia bacana Cheia de gente bacana O que que te faz Não curtir tua festa Não curtir teus convidados Que fica alfinetando A pessoa de longe Que poder é esse Que ela tem sobre vocês Que vocês não a esquecem Evandro Pra quem não viu Explica direitinho Eu vou explicar direitinho Na verdade Eu tenho esse vídeo E assim Eles O pai da Fernanda imita O de Black Fica zoando assim O de Black E eles fazendo uma cara Assim meio de provocação A questão é Vocês não reconhecem O poder que a Nádia tem sobre vocês Vocês não esqueceram Ainda porque eu só estou reagindo O que aconteceu Que eu nem toco mais o nome de vocês Mas a partir do momento Que vocês metem com a pessoa Eu gosto de ir pensando Você é um pai Você podia estar curtindo teu filho Curtindo teus convidados Curtindo a tua festa O que que ela tem Aí de repente a tua mulher Também se mete no meio Desculpe Lucilene Eu nem te conheço Mas você deveria ter Uma postura mais jornalística Você trabalha num jornal da Band Você deveria segurar tua onda Sabe Isso é ruim pra você Pra tua imagem Você trabalha numa empresa séria Que eu trabalhei na Band Assim Defender o marido em público Sim Mas o momento que vocês chamam Outra de vagabundo De não sei o que É total falta de controle Eu acho assim que A gente tem que ter classe na vida Do amor Entendeu Eu sei que O reality foi bacana Mas isso foi Acabou em dezembro Então assim O outro se vestir de black Você vê o poder que você tem O cara Tanta fantasia pra colocar O cara foi Te amo muito É um amor ao contrário Um amor gentil A situação foi engraçada Porque quando ela me mostrou a foto Quando eu vi a foto Falei assim Caraca que legal Que legal Alguém fez um Fiz um Ai muito maneiro Fiquei muito feliz Porque eu achei interessante O fato de alguém Se preocupar Em fazer uma homenagem Em colocar a mesma roupa Eu me senti Tipo a Emma Winehouse No carnaval Que todo mundo botava a roupa dela Eu olhei Aí eu olhei E falei Pô muito interessante Aí depois eu fui ver Quem era que estava vestido E se tratava do pai De uma pessoa Que tem Tem um problema com a Nádia Um problema? Ou vários Então eu pensei assim Cara Se eu fosse pai De uma pessoa De uma pessoa De uma pessoa Que tem Tem um problema De uma pessoa Que tem Tem um problema Com a Nádia Um problema? Ou vários Então eu pensei assim Cara Se eu fosse pai De uma pessoa Que tem problema Com a outra Porque eu me vestiria De uma pessoa Que apoiaria Meu filho fazer isso Cadê o amor de pai A coerência? É Eu realmente Eu achei o seguinte A pessoa que tem respeito Que quer respeito Ela não se dá A esse ponto De se colocar Dessa forma Você acha que eles Queriam mídia Também? Sabiam que nós Iríamos comentar Sobre isso E iria ter uma reação Dos fãs Você acha que foi Uma coisa calculada Ou foi uma coisa Besta Que a pessoa Uma coisa impulsiva Que a pessoa Ela agiu pelo impulso Pelo espírito de vingança O espírito mais Ordinário Eu acho que Nesse ponto Não tem como julgar Mas tem como julgar O seguinte Se você Pega Bota uma roupa Para homenagear Alguém Como ele falou No vídeo Ele falou Vou fazer uma homenagem Você vai se fantasiar De Batman Você não vai abraçar O Coringa Ui Manos e manas Narijáticos Olha isso Eu acho que é Mais ou menos isso Ele se fantasiou De mim Para me colocar Numa situação Que eu nunca faria Ou seja Eu nunca estaria Ali no meio deles Eu nunca estaria Tendo aquele tipo De atitude De morder a bochecha Do sertanejo Porque foi uma situação Muito desagradável Que levou A expulsão dela É que ninguém lembra Que naquela noite A Nádia tinha bebido Um pouco Mas ela estava carinhosa Com todo mundo Foi carinhosa comigo Pergunta se podia ficar Na minha casa em São Paulo Foi carinhosa com o João E ninguém sabe Que as pessoas do Nordeste Que as pessoas São um pouco toscas Elas não viajam Pessoas do Nordeste São muito carinhosas Elas não são como as pessoas Do Sudeste Que são mais finhas Então você vai na casa De um nordestino Ele não sabe o que fazer Para te agradar Ele te abraça Ele te beija Ele brinca Ele te dá comida Então gente Para quem não conhece o Brasil Como eu conheço Norte, Nordeste, Sul, Sudeste Então E mesmo que fosse Eu vou dar a minha opinião também Mesmo que se tivesse acontecido Ela terá de cima dele Certamente como homem Deveria falar assim Nádia eu sou casado Você é casado Vamos parar por aqui Eu estava sendo filmado Não Ele falou para a festa toda Covardemente Pediu silêncio Isso é um cara que é lutador Você vê que não tem nada A ver com as coisas Foculista E depois ainda falou Que não tinha nada a ver Na hora que a Luana expôs ele Então assim Só para encerrar esse assunto Eu vou falar Vou te contar uma fofoca Que vocês não sabiam Me adicionaram no grupo do Kaique De fãs do Kaique Eu falei Quem me colocou nesse grupo brincando E os fãs começaram a brincar comigo E me zoar Mas de uma forma positiva Acabei conversando com eles Com os fãs do Kaique Que foram super simpáticos Educados Beijo para eles E aí A Fernanda entrou No grupo que falou Que eu tinha feito macumba para ela Eu falei Fernanda Deixa eu te falar uma coisa A única coisa que eu nunca fiz na minha vida Foi macumba O que eu já fiz na minha vida Foi dois ebós de limpeza E por que você está preocupada com macumba Você não está trabalhando E sua vida não está boa Ela É porque não pega em mim Descontrolada Eu falei Eu estou vendo que não pega em você Mano Tipo Sabe Fernanda É a última vez que eu Vou te dar esse bop E falar o teu nome Eu tenho um pouco de pena De você Eu não sou uma pessoa que Eu tenho um passado conturbado Eu tive problemas no pânico Mas é engraçado Que as minhas coisas nunca vazaram Porque eu sempre fui respeitado Pelos jornalistas e pelo meio Eu fiz coisas apavirada E algumas coisas todas vazaram Lembra aquele seu vídeo Que vazou Então Quem vazou E por que no pânico Passaram aquilo Talvez Seja porque você não é uma pessoa Tão boa Quanto você pensa que você é Pensa isso Você pode me xingar Pode falar o que for Que eu não tenho medo nenhum de vocês Mano Tipo Sabe Tipo Eu sei que todo mundo viu É um vídeo Acho que Na hora que eu já vi Era um dos mais pesados Que eu já vi na minha vida Então assim Nesse momento que isso vazou E falou na época Que era um namorado Então eu fico pensando Que tipo de namorado Faria esse bom menino Então repensa a tua vida O que está acontecendo Antes de começar a zoar os outros Você já está com 30 anos Entre as que eu vivo da beleza Eu posso engordar Posso ficar do jeito que eu for Porque eu vivo do meu cérebro Então eu posso ser o que eu quiser Essa pessoa que vive de beleza E de coisas Passa né Ben Beleza passa Você precisa ter mais féria Meu amor Evandro Só abrindo um parênteses aqui O Aliavip fez toda a cobertura A gente tem a tradição Desde o No Limite Lá na década de 90 De fazer a cobertura De reality show Tendo vocês lá na fazenda A gente acompanhou E eu queria aproveitar E fazer uma pergunta aqui A gente percebeu O público percebeu Que a partir do momento Um pouco antes daquela festa Você entrou num estado de espírito Maravilhoso dentro do jogo Você se acalmou Você passou a enxergar Os seus concorrentes De forma diferente O programa estava tão gostoso Com aquele grupinho Você O Evandro O Rafael Ilha Você acha que eles perceberam Que você estava entrando Num clima diferente Onde ia ser inevitável A sua vitória E aí O Felipe Sertanejo Foi muito Perspicaz nesse sentido E quis criar Uma situação diferente Ou ele quis somente Ter aquela vaidade De falar Não Eu fui o homem paquerado Que todo mundo viu Que não foi Só fazendo um parênteses aqui O D-Black Eles pegaram Em cima do D-Black E a gente sabe o porquê Porque enquanto vocês Estavam lá dentro O D-Black estava aqui fora Fazendo uma defesa Maravilhosa de vocês Ele estava aqui fora Participando dos programas De televisão E mostrando todo o lado Comunicativo Explicando para o telespectador Que talvez Não estava assistindo o programa Tudo o que estava acontecendo Então estava muito claro Para o telespectador Você acha que o grupinho lá Percebeu que vocês Estavam ganhando a força Que vocês ganharam Tanto que vocês ainda São evidência na mídia Tanto que vocês ainda Estão na crista da onda E alguns deles Ou a maioria não Ou você acha que realmente Foi uma vaidade Do Felipe Sertanejo Naquele momento De falar assim Não, eu fui paquerado Para uma mulher bonita Inteligente E para uma mulher Que talvez vai levar Esse um milhão e meio Olha, as duas coisas juntos Foi um Ele foi frio Calculista Porque ele queria Me derrubar de qualquer jeito Ele não queria Que eu ganhasse esse prêmio E também Ele declarou Para o Evandro Desculpe aí Lucilene Como é o nome dela? Lucilene 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 Esse nome aí Que eu nem conhecia você Conhecia agora Não sabia nem quem era você Que você viu, né? Que o seu marido Falou que ele Sentia algo diferente Por mim Ele corrigiu Ele falou assim Ah, se eu estivesse solteiro Eu pegaria Não, não, não Se eu estivesse solteiro Eu perceberia Não é que eu te falei Para você ver essa parte As duas coisas Andando junto ali Mas ele não tem A chance nenhuma De levar esse prêmio Então ele quebrou a casa Tanto que na primeira roça Vazou, né? Vazou, bonito Porque eles falavam Que eram duas caras Mas eu prefiro Ser uma pessoa Que tem várias personas E agradar o público E sair numa final bem Do que aquela coisa toda Mas me conta uma coisa Agora vamos para a coisa boa Tem pergunta dos fãs da Nádia Que agora é a vez deles Lembrando, gente Que o Aria Vip É o site que tem Melhor notícia de celebridades E eu trabalho nele Melhor notícia Melhor E assim uma notícia Leva outra Uma notícia Busca outra Tem referência É babado Aliás, Evandro Te chamaram tanto De fofoqueiro lá Que o Aria Vip Percebeu que você é profissional E hoje você é vip Eu sou vip Mano, eu sou fofoqueira Eu sou A gente tem que estar buscando mídia Porque está sem trabalho Só pode Em breve novidades E o fofoqueiro só está voando Vamos agora responder Pergunta de fãs Lembrando que quem é vip Sempre aparece E a gente vai fazer Umas fotos maravilhosas Sexta-feira Para ela aqui no hotel Mas vamos lá O que tem de fãs Que eu quero saber Dos fãs da Nádia Que são babadeiros Quem tem de pergunta Tem vários aqui Mas Lúcia, o quê? É uma pergunta Da A fazenda da Nádia Deixa eu ver aqui Outra Tem tanta gente Mas é mais As pessoas falando Gente, eu passei muito blush Que a gente está com ele Eu achei que era roçado De saúde Que isso? Estou vendo aqui no vídeo Ele falou Não, amor Você deveria ter me avisado Estão perguntando qual o próximo trabalho da Nádia Próximo trabalho da Nádia Nádia Jumbando canomblé Olha, o meu próximo trabalho Pode ser como repórter Pode ser como apresentadora Olha, tem vários conflitos Que eu e minha equipe Amor A gente está analisando muito Para tomar um rumo profissionalmente Para a minha vida profissional E eu estou muito, muito feliz Com essas oportunidades Que estão surgindo E estou estudando muito Para Ela fica nervosa Por quê? Ela perfeccioniza Ela perfecciona Ela é uma bebe pra caramba Gente, vocês têm que aguardar o seguinte Quando você tem talento Para muitas coisas É difícil você saber Para onde você vai navegar Ela tem talento de conversar Ela está se identificando muito Com a influência digital Isso, digital e influência É muito novo para mim É muito novo Uma ONG Que eu falei para ela Pegar uma ONG de animal Se eu vou dar na cara dela Que ela é a cara de ONG Que ela gosta de animal Mas a amiga precisa Desenheiros para abrir uma ONG Tirar todos os animais da ONG Parcerias A vista vai te ajudar É meu sonho Desde criança Olha, vamos lá Veterinária É abrir a ONG A ONG A aeromoça Não precisa mais Porque você está viajando de avião Quase você morre Abrir com aquela Uma peça minha Acabou Resolvemos tudo E aí tem esse negócio De falar De repórter Ela quer fazer um canal dela Esse meu canal no YouTube Eu vou fazer Já tem Falta só material E me conta uma coisa Dos participantes lá Além de mim Você ficou mais amiga de quem? Do Sandro Eu queria mandar um beijo Do Fofo Do Sandro você é um Fofo A Jéssica também é linda A esposa do Sandro Eu sou a esposa do Sandro A vida A vida Você é maravilhosa Você é maravilhosa Eu vou entrar na casa dela Ela vai me matar Rafa Você está de baldo Rafa? Então O Rafael Você está melhor Eu vou estar Agora está Ela acha que o blancho Vai sair por O Rafael O Rafael O que acontece Ele é um jogador Então assim Lá dentro Eu sabia que ele Eu sabia que lá dentro Ele colocava um ponto um Na verdade é isso Ele colocava pimenta no jogo Ele queria ganhar Então assim Ele nunca foi assim Meu amigo Ai eu sou muito amigo da Nádia Tipo com você Não era amigo Ele está focado no jogo Mas você não acha que Tirando do jogo Não tem dentro do Rafael Pessoa, pai e ser humano Para a família dele Os amigos dele Mas ele tem um carinho Muito grande por você Ele era muito preocupado É que todo mundo sabe De uma maneira muito turbulenta E ele aguentou muita coisa Mas eu acho que Não Eu admiro muito ele Como ser humano Por ele ter passado Por tudo que ele passou Eu torci por ele Não Se não fosse seu Nem meu Se não fosse meu Nem seu Seria ruim Não tinha outra pessoa Mas assim Ele lá Como ele falou Eu não fui lá Para fazer amigos Não fui para jogar Teoricamente Bem sério Teoricamente A gente Por mais que Por mais que tenta ser frio Não tem como você Passar três meses Sem ter nenhum tipo De sentimento Na verdade É Eu não consigo Ô Nádia Me conta uma coisa Como foi para você Ser escolhida para ser madrinha No casamento da Nicole Nossa Ser madrinha No casamento da Nicole Para mim Porque eu já era fã Já segui a Nicole Ela Ela fez Nossa Ela é maravilhosa Conselheira Amiga Comadre agora Eu me senti tão especial Né amor Eu fiquei assim Como assim Eu não era fã Agora eu estou sendo madrinha No casamento Como é que pode Eu fiquei muito 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 feliz Amiga E para quem não sabe Essa ligação da Nicole Com a Nádia Começou através de mim Antes de tudo Lá da fazenda Logo que ela entrou Nas primeiras semanas A Nicole já se identificou Com ela Com o jeito dela Com a forma como ela Agir lá dentro São muito parecidas Na psique De não levar desaforo Para casa De gostarem de animais De serem pessoas Muito ligadas a fãs Assim A Nicole é uma escola De humanismo Na verdade Quem a conhece bem Sabe Quão legal e grandiosa Ela pode ser Mas ela não se dá A qualquer pessoa Ela é uma pessoa danada Sistemática Nossa Ali é amor puro E a gente trocava Várias ideias Ela me ajudou muito Eu aproveito para agradecer Ela de coração Já falei várias vezes Como agradecer a você também A gente só está começando Tudo Quem cuidou da Nádia Muito Foi você Foi você Foi até hoje Então tem que agradecer Eu agradeço sempre Que eu encontro com ele Fora das câmeras Também nas câmeras E para a Nicole também Porque ela ajudou muito Aqui fora Ela conversava comigo Olha é assim mesmo É difícil Eu passei por isso Passei por isso Então ela me mandava zap Às vezes de madrugada Era uma hora da manhã A gente estava trocando zap Porque ela estava ligada Em tudo que estava acontecendo E estava tentando me ajudar E ajudar a Nádia diretamente Quando ela saiu Ela ajudou a Nádia demais Assim Com vários conselhos Com vários dicas Conselhos É Realmente é uma fada E hoje Estou um pouco nervoso De um dia puxado Hoje é um dia muito especial Porque Ontem foi minha primeira coletiva Para a área VIP No real de troca de esposa Que eu disse Ele Pinheiro Foi uma das primeiras vezes Que eu não faço porta Que eu entro E conversei com o Carelli Que foi nosso diretor Conversei com o Corco E foi muito emocionante Estar dentro E ter feito boas perguntas Essa matéria está no site A área VIP Por favor assistam E foi minha primeira coletiva E hoje É a primeira vez Que eu vou entregar Um troféu A área VIP Para alguém E ela ganhou como A melhor participante De reality Pelo voto popular Pelo voto popular E eu queria antes de tudo Agradecer A todos os clubes Da Nádia Que tem pelo menos uns 25 São incríveis São bacanas E hoje Eu tenho A emoção E a honra De entregar O primeiro troféu Dela Fiz É aqui Como é que é Parilho É aqui É meu Maravilhoso Eu nem sei palavras Amigo Obrigada Obrigada É o segundo O primeiro foi da Antônia Fontenelle Que foi incrível Recebeu nossa equipe Lá no Marques Fugue Plaza No quarto Depois de gravar Para o canal dela Antônia Gosto de você De qualquer jeito Com suas polêmicas Com suas opiniões Só eu sei o quanto Você é legal Fora das câmeras O quanto já foi bacana As pessoas são muito Você vai sentir muito Isso na sua vida Agora você está ficando Cada vez mais poderosa A Nádia Às vezes você vai fazer Muita coisa boa Mas um pequeno erro Vão tentar te deslubar Isso não pode acontecer Você não pode Se você colocar na balança A pessoa fez um errinho O pessoal já julga Não E a Antônia Ela permanece com as opiniões dela Erra em público Batalha Então é muito parecida Com você E também com a Nicole São mulheres que eu me identifico Então é uma honra Que o Ariavip te dá Os seus primeiros troféus Obrigada Obrigada a todos os meus pais Que voltaram Eles ficam tão ansiosos Eles ficam tão Nossa Vamos voltar Vamos fazer Você tem que levar essa Gente, vocês não é meu É o primeiro troféu Que a gente vai botar Na estante É nosso Da Nádia Tem alguns meus lá Agora é dela É o primeiro Ah, eu tenho um convite Para vocês Eu tenho uma peça A fantasia De um amigo meu Muito rico Eu estava pensando em vocês Mulher gata Mas de mulher gata Bendiga Ele de sertanejo E eu de jiu-jitsu Ou de pedigree O que você acha? Pedigree Não, mas de animais Que eles são Meus pés Você acha que ele aprendeu Com a lição? Porque assim A gente teve muito A gente teve muito contato Com o Kaique Ele foi nosso amigo Até com a Fernanda A gente fazia um grupo A parte Você acha que Ele repensou Ele se arrependeu Você acha que Quando a gente sai do jogo A gente fica Até passado Com a nossa mãe A gente fica emocional Você acha que ele se arrependeu Você acha que Ele repensou Você acha que ele toma mais cuidado Agora como ele trata O ser humano Trata a mulher Como ele coloca Tão forte Aquelas verdades dele Não Acho que não Não acredita Na melhora do ser humano Acredito Mas quando o ser humano Ele quer mostrar Eu acho que Tudo você tem que mostrar Para incentivar as outras pessoas A fazerem também Sim Então se ele Se tivesse se arrependido Ele teria oportunidade Várias oportunidades De mostrar Público e privado Isso Tanto é que ele não Ele não se arrependeu Que ele deu uma gravata No sogro dele Fingindo que estava dando Uma gravata no Vinícius Teve isso? Teve E postou No Instagram dele Nossa, mano Que mundo é isso Esse, mano Então esse cara Ele não existe Não se arrependeu E o que ele vai ganhar Com a vida dele assim? Sabe o pedido Que eu teria para fazer Para essas pessoas Eu sei que eu não tenho Nada a ver com a vida delas Mas assim Quando a gente reza Pai nosso A gente fala A gente pensava sobre isso Na fazenda Perdoar as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos ter ofendido Cara, se você não coloca Isso em prática Não reza isso não Você não consegue Se perdoar Porque a gente tem que se perdoar Porque a gente faz Nossos erros Porque numa situação De problemas Tem a minha parte Que eu errei E a parte do outro Se eu não reconheço A primeira minha parte Como é que eu vou acusar o outro? Se eu não reconheço A minha parte Como é que eu vou me melhorar Como ser humano? Então não rezem isso não Pai nosso Pula essa parte Para a outra Porque essa parte é muito séria As pessoas Elas falam tanto Deus Jesus Humanidade Buda E paz E educação Mas não consegue Eu pense tipo Eu errei Fiz uma burrada Me desculpe Acabou Mas parece que quando a pessoa Ela se arrepende é pior E se ela também não se arrepende é pior É um momento muito estranho Moralmente Que a gente está vivendo Você não acha disso? Eu acho Eu acho muito estranho isso O fato dele Principalmente no caso do Kaique Porque é uma comoção nacional É o Brasil A gente teve a oportunidade De viajar bastante Desde que acabou a fazenda Em vários estados Só as pessoas abraçam ela E falam Eu teria dado mais nele Ou eu teria feito isso Ou eu teria feito aquilo Então é de comum acordo Entre vários brasileiros Que ele foi errado Na atitude dele Então por que não ele repensar Ele olhar isso E falar Poxa Será que eu errei? Será que é tão difícil assim Eu dizer Poxa Acho que eu errei Ele ia ganhar o Brasil Ele ia ganhar o Brasil Ia ganhar a alma dele Tipo Ah olha Porque ele não era um menino Era um menino educado Menino disciplinado Tinha as coisas dele Eu acho que ele não capa Porque depois Eu acho que ele também é uma persona Mas eu acho que ele foi Tanto nessa persona De ser durão Ele aposta tanto Ele acha que ser forte É ser teimoso Ele acha que ser Uma pessoa de fibra Uma pessoa que não volta atrás E as pessoas só crescem na vida Quando elas voltam atrás Mas é uma pena No fundo Eu desejo que tudo melhore Embora meu recado esteja dado Porque um mestre muito bem Que sabe que eu sou louco Se me xingar de louco Eu sou louco Se me xingar de falso Eu sou louco Se me xingar de mentiroso Mentiroso eu não sou Mas se me xingar de fofoqueiro Também sou Se me xingar de ex-drogado Também sou Mano não tem por onde me atingir Se falar que eu sou feio Eu tô feio Mas posso ficar bonito Se falar que eu tô gol Eu tô acima do peso Posso falecer Não tem como me atingir Eu sou bem resolvida Uma bicha bem resolvida Área VIP Tô tão bagaceira Que eu sou Tô na área VIP Em grandes novidades Entendeu? Eu sou a poque das poque Das poque das poque Casou Estou lendo de você lá Punição Ele estragou nossa ficha Eu creio outro Que isso tudo A área VIP é rico Tá? Eu acho que as pessoas Elas se libertam Exatamente Fazendo isso Sim Elas se libertam E conseguem ser mais felizes Quando elas resolvem Não se preocupar Com fulaninho que não gosta Ou fulaninho que tá falando mal Tipo Caga com essas pessoas Seja feliz Nádia Só reforçando Toda a parte Que o Revanto fez tão bem Da entrega do troféu Quero só reforçar Que foram mais de um milhão De votos De participantes Você disputou Com quatro outros Grandes concorrentes Caizar O próprio Rafael Que foi vencedor E haja visto A sua popularidade Quanto o público gosta de você É que você foi expulsa Você não chegou na final Você não ganhou Mas o público Esteve com você Nessa votação Até o fim Acho que Durante toda a votação Acho que em nenhum momento A Nádia foi passada Por qualquer um Que a gente acompanhou online Então Parabéns mais uma vez Você foi a participante Real show De 2018 E você vai ficar marcada Para a história Dos reality shows Não é à toa Que o Evandro Agora tá no área VIP Porque o grupinho de vocês Foi maravilhoso sim Vocês ganharam Uma população Vocês conseguiram fazer Com que a Fazenda Se tornasse A edição 10 Uma das melhores edições Tanto que O Mion Ganhou como melhor apresentador A frente da Fazenda O nosso prêmio também Com esmagadora votação Então parabéns mais uma vez E parabéns também Pelo marido que você tem Que se dedica A carreira dele E a você E aproveitando De Black Fala pra gente Carreira O que você vem fazer O que você vai fazer A partir de agora Além de grande cantor Você se mostrou Um grande comunicador Haja visto Tudo que você fez Enquanto eles estavam lá dentro Defendendo eles Passando toda a história A gente pode esperar Um De Black comunicador Falando mais na televisão Apresentando Olha eu estou Braços abertos Pra comunicação Pra falar Pra conversar Meu Instagram está lá Lá firme e forte Blogueirinho Eu virei um blogueirinho Influenciador É um influenciador Um blogueirinho Mas é um músico Além de tudo Um artista E vocês podem esperar Que esse ano Eu vou me dedicar Um pouco mais a música Porque ano passado Foi só reais Ele é muito bom Em dar conselhos Tá gente Ele tem uma visão Ele se parece muito Com você Te falando Estou pouco emocionado Que você ganha em controle É doido É maravilha Eu estou me segurando Entregar o troféu Para uma pessoa Que tipo Ninguém postava muito Em reality Eu vi muito Ser massacrada E tudo Falava que eu era louco De ficar do lado dela Do Rafael Te proibiam Se você falar com ela Você não fale comigo Sim Eu só segui meus instintos De uma pessoa sobrevivente Eu aprendi Que nem Foi sobreviver Sim Os melhores anjos Vem disfarçados É muito As pessoas são muito óbvias E Enfim Eu fiquei Saber que ela Eu não sabia Essa informação que o Fábio Passou agora Pelo mais de um milhão De votos É bom Você sabe que o Evandro Está vivendo o melhor momento Da carreira dele Ele outro dia Discordou de mim Mas é o melhor momento Porque ele está mostrando Todas as facetas dele O Evandro não é só humor O Evandro é opinião O Evandro vem fazendo Um trabalho magnífico No área VIP Ontem ele fez Uma cobertura maravilhosa Com a Tiziane Pinheiro Com o Troca de Esposas Na Record Essa Tanto essa cobertura Foi maravilhosa Que amanhã Ela vai estar em rede nacional Ele está sabendo isso Pela primeira mão aqui Na Rede Brasil de Televisão Pela Nami Venâncio Meu orgulho E os elogios Que o Evandro Recebeu Não só da própria Recoacum Da imprensa Foi impressionante Então Eu fico orgulhoso De dizer que a gente tem No time Evandro Santo Eu fico orgulhoso De estar hoje Aqui com vocês Porque o reality show Ele não mostra O artista Ou ele mostra a pessoa Ele mostra as duas coisas Vocês lá dentro Foram artistas maravilhosos E pessoas maravilhosas E é por isso que hoje Vocês estão aqui Recebendo o prêmio O Evandro brilhando O D-Black Que logo aí Com certeza Vou estar torcendo Para ele seguir Para a televisão Porque o comunicador Do peso dele Tem que estar na televisão Tem que estar comunicando Tem que estar Fazendo entretenimento Não só cantando Que isso é Todo mundo já sabe Ele faz de pé nas costas Bom E aí Bom isso E também estou gravando Umas cenas com a Nádia Estou criando um quadro novo No meu canal Desculpa Fábio De falar isso aqui No seu espaço Chama Aprecio São pessoas que apreciam Eu faço tipo Um documentarizinho Com elas De 10, 12 minutos Não são só pessoas públicas Como ela Tem também a pessoa Que é um bom costureiro Um bom profissional de saúde Um bom psicólogo Então eu faço Eu não apareço Eu só gravo Tem a minha voz Como o meu chefe Está fazendo Que é o meu olhar Sobre aquela pessoa Aquela pessoa Que é importante O personagem Eu só conduzo Faço um momento Essa é uma edição incrível Em breve E ela é a primeira Que está participando disso Aê Vai ser lindo Hoje ele vem dos primeiros O primeiro Têmio Nossa Gente Olha Estou segurando aqui Engolindo o choro Porque eu Eu só chorava Lá na fazenda Amigo Nas últimas Eu engolia Eu não mostrava Não gosto de mostrar Fraqueza Mas Eu estou muito emocionada Com isso aqui Porque isso aqui Representa muito Para mim Minha amiga É Eu estou passado Porque vocês são Vocês são incríveis Vocês são incríveis Eu Estou sempre a lá Bom Acho que é isso Vamos comer Eu tenho que achar Uma sacola de roupa Eu fiz tenso Eu não sei uma roupa A sacola dela Vem a minha não Então estou precisando achar ela Eu queria agradecer muito Pessoal que entrou No Instagram No areavip Arroba site Areavip Sempre dá uma passagem lá Tem notícias O nosso site é www.areavip.com.br É assim Notícia bacana Não é Pipipipi É pipipipipi Tem tudo Né Tanto que eu tinha Um vício De um site Agora eu sempre Soho No areavip Não é porque eu trabalho Não Também porque eu trabalho Claro que eu tenho que valorizar o lugar que eu trabalho. Mas, assim, obrigado a essa live maravilhosa. Quem entrou, quem segue a Nádia, quem segue de Black. Quem não entrou, olha, se teve um fã clube aí que não entrou. A gente vai chicotear. Vai depois pro YouTube também e Facebook. Certo. Ah, então tá. Então vocês vejam depois e vejam o site. Então, boa noite, gente. Fica com Deus. Boa noite. Quem é VIP sempre aparece, Nádia, aí nas redes sociais. De Black e eu. Obrigado, equipe do Aria VIP. Obrigado, Fábio. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Obrigada por receber esse troféu. Beijo, beijo. Beijo. Que é VIP sempre aparece. Tchau, gente. Obrigado. Que é VIP sempre aparece. Obrigado. Nossa, muito bem, né? Cadê, cadê, cadê? Cadê? O povo já tá aí. Pode falar, amor. Vou fazer um estário. Ah, tá. Oi, gente. Olha só. Eu acabei de fazer aqui a live do site Aria VIP e também acabei de receber esse troféu. Olha que lindo. Com as cores que eu gosto. Rosa e vermelho. Parece que vocês adivinharam, né? Era pra você. Fez especialmente pra mim. Olha só. Tem meu nome, gente. Vocês não têm noção, né? Não têm noção, né? Olha só. Eu gostaria muito, muito que vocês fossem lá no Instagram do site Aria VIP pra vocês assistirem a live. Vocês vão... Vai pro YouTube também, eu vou divulgar. E pro Facebook, tá? A live tá lá. Quem não conseguiu ir participar, eu quero muito que vocês passem lá. Porque, olha, muita, muita... Eu tava aqui com o Evandro. Cadê ele? Cadê o Evandro? Evandro saiu. Saiu, né? Então, vão lá, gente, pra vocês verem a entrega do troféu. O Evandro ficou emocionado. Porque ele passou um filme na cabeça dele e na minha também, o quanto tempo... O quanto eu fui massacrada, eu fui humilhada lá na fazenda. Falaram que eu não era nada, não era ninguém. E olha aqui, ó. Quem foi que ganhou? Eu vou aparecer. Vai sim, é claro. Eu gostaria de agradecer a todos os fãs que votaram muito pra eu ganhar esse troféu. Muito obrigada. O site AriaVip, obrigada também. Nádia, parabéns. Foram mais de um milhão de votos essa premiação. Foram 32 vencedores, 32 categorias. E você merecidamente levou como melhor participante de reality show. E digo como quem cobre reality show desde o final da década de 90. Desde a Casa dos Artistas, desde o primeiro Big Brother. Você é uma das participantes mais marcantes de todos os reality shows. Não só de 2018. Então, falo isso com carinho pra você. Esse troféu tá sendo entregue pra você com todo carinho. E, enfim, obrigado por abrilhantar as páginas do AriaVip. Sempre que a gente fala de você, a gente fala com enorme carinho de você, do The Black. E a torcida por vocês é enorme. Espero que você, enfim, tenha uma carreira maravilhosa. Porque você merece, você tem carisma, você tem luz. E isso só vai ser maravilhoso cada vez mais pra você. Tá bom? Parabéns mais uma vez. Obrigada. Tchau, gente. Vão lá no site pra vocês assistirem a live, tá? Quem não viu... Olha ele aí! Tá fazendo, gravando com o outro. Eu tô aqui fazendo o aprecio com a Nádia. Gente, olha o troféu que a mana ganhou. Olha o AriaVip. Primeira AriaVip. Melhores da mídia, 2018. Ela ganhou participante de Reat do Ano. Nádia Pessoa, Fazenda 10. Mais de um milhão de votos. Como que é um milhão de votos, amiga? Ai, amigo, é sensacional, é inacreditável. Às vezes a minha ficha ainda, sabe, eu não consigo entender, né? Mas eu agradeço muito a todos os meus fãs. Eu fico... Pessoa só fã. Ai, para. A gente se bateu, né, amigo? Você olhou pra mim. Bateu o olho, bateu o olho e foi. É. Obrigada, gente. Muito obrigada. Tô, assim, muito nas nuvens. Deixa eu ajudar aqui. O Bof é protetor. Porque aí aparecem vocês todos, entendeu? Ó, todo mundo, entendeu? Todo mundo. Aí ia ser legal, entendeu? E eram especialmente me entregar o troféu, gente. Olha, é incrível isso. Então, gente, acessa lá o site, arroba... Arroba site área VIP. Arroba site área VIP. É isso. Isso. E vai lá pra vocês assistirem a live. A live ficou muito legal. E também picante, tá, gente? Tem muita coisa que vocês vão gostar, vocês vão querer recortar. Picante é uma coisa sensual, tá mais pra ácida. Tá ácida, isso. É, tipo... Tá ácida, tá muito ácida. Bombástica. Eu sei que vocês vão recortar, picotar as coisas e vai jogar aí. Mas façam isso, claro. Faz parte, né? Faz parte. Gente, um beijo. Mais tarde a gente volta aí. Tchau. Show. Que melhor fazer isso. Que melhor fazer isso. Tchau. Tchau.